Alô! Mais um Papo com o Cleo. Hoje eu trouxe o parceiro Mário Marques, que é escritor, jornalista, foi crítico musical e hoje trabalha com marketing político. Irmão, prazerzado ter você aqui. Muito bom te rever. Cara, você começou a trabalhar com música lá atrás. Vamos voltar lá pros anos 80? Vamos lá. Como que você entrou na música? Cara, todo mundo, todo crítico e todo artista tem uma história, né? Uma história... E a minha história começou dentro do corcel do meu pai. Meu pai tinha um corcel. Aliás, vou só te interromper, tem a ampuleta. Cleclito quase esqueceu. Agora a gente pode começar. Meu pai tinha um corcelzinho verde, compacto, se eu não me engano era 77, uma coisa assim. Ele levava a família nesse corcel pra viajar, ia pra Bahia, pra uns lugares assim. Enfim, conduzia a família. E tinha umas seis fitas K7 dentro do carro. Fita K7. É. Uma era uma coletânea do Dicró, outra era uma coletânea do Johnny Mephs, outra era uma coletânea de Roberto Carlos, outra era uma coletânea de Beatles e outra era uma coletânea de um grupo do Paraguai, que teria ido no Paraguai e comprou a fitazinha K7. Então, a minha formação musical começou dentro do corcel do meu pai. Com seis fitas K7. Com seis fitas de gêneros absolutamente distintos, né? Do Dicró, Roberto Carlos pro Johnny Mephs. Então, eu comecei a ouvir aquilo repetidamente dentro do corcel do meu pai. Falei, pô, quero ouvir música fora do corcel do meu pai. Peguei o radinho do meu avô. Pra todo lugar que eu ia, né? Com oito anos, eu sou nascido, criado em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Então, eu pegava aquele radinho e ficava pelas esquinas andando com aquele radinho ouvindo rádio mundial. E muito de jovem, aí comecei a ouvir de Javan, Guilherme Arantes, toda aquela MPB, né? E aí, a parte mais internacional, Derry Hall, John Oates, Steve Wonder. E fiz uma miscelânea de influências dentro da minha cabeça que eu acabei assim, cara... Eu comecei a amar música, mas tudo nasceu no corcel do meu pai. Até o dia em que um amigo meu, Franco, que era um vizinho de porta, chegou lá em casa e falei... Cara, tu tem que ouvir isso aí. Pegou um cassete, botei o cassete lá. Aí começou a tocar. Ele tem esse outro aqui também. Botou duas fitas de cassete assim pra ouvir. Um era Iron Maiden e o outro era Rush. E aí, cara, aquilo ali desfaqueou meu cérebro de uma forma... Uma saúde de Croc direto pra Iron Maiden e Rush. Eu fiquei amarradão no Rush, fiquei amarradão no Iron Maiden, fui pra loja de disco que tinha lá na cidade e saí comprando tudo que é disco de Iron Maiden e Rush. Vinil ainda, né? Vinil, vinil. LP, ficava lá, né? Fussando e tal. Até meu pai falou, ó, tô precisando que você faça uns trabalhos aqui de banco pra mim e tal. Eu vou te dar uma semanada. Eu peguei aquela semanada e ia direto pra loja de disco, chamava Discorama e comprava tudo que é disco ali. E aí, cara, em sei lá, em um ano eu já tinha mais de mil discos LPs dentro de um quarto. E ali acabei virando colecionador sempre um pouco mais pela coisa do rock progressivo. Eu era muito... E até hoje eu sou um cara, um adepto do rock progressivo. E depois eu, obviamente, fui ouvindo outras coisas. Voltei a MPB, que eu ouvia lá no começo dos anos 80. Entrei no rock nacional e fiz um mix de influências na minha cabeça. Que acabou me mergulhando dentro da crítica de música. Aí quando você foi fazer jornalismo, foi meio que naturalmente caindo pra esse lado. É, na verdade, sim. Eu tentei, Clemente, e isso eu acho que é uma história bacana, assim, pra quem tá começando. Eu tentei de todas as formas arrumar um estágio. Então eu tentei na Veja, eu tentei no Dia, eu tentei no Globo, bati na porta. Bati na porta mesmo. Bati, fui lá, amarradão. E não conseguia nada, né? Nunca consegui. Eu falei, quer saber? Vou lançar meu próprio veículo. Caralho, já jura? É, falei, cara, então tá, tem que começar. Eu fiquei apaixonado pelo... A gente tá falando de que época, exatamente? É. Em 1880? Em 1989, 88, né? Já tinha ido, já tinha frequentado tudo que é show que você pode imaginar, né? Tinha acabado de rolar, se eu não me engano, lá no Hollywood Rock, tinha rolado Tears for Fears, Marillion e tal. Tinha ido ao Rock in Rio de 85 também, com o meu pai. É, esse eu não pude ir, porque minha mãe achava que... Quem era o... Nostradamus. Nostradamus. Não tinha uma história que dizia que ia ter um grande desastre? Tinha, tinha, muita gente não foi por causa disso, né? E aí eu, nessa coisa de tomar não, tomar não, tomar não, falei, ah, cara, quer saber? Vou lançar um veículo. Aí, botei na cabeça lá, fui rodar um jornal, chamava Clava do Som. Era um jornal basicamente de rock progressivo. E, pô, quando eu lancei o jornal, Clemente, não tinha internet, né? Em 1990. Cara, o jornal, comecei a distribuir em lojas de disco de progressivo, vendia muito rápido, as pessoas começaram... As pessoas escreviam carta, né? Comecei a fazer assinatura. E aí o negócio começou a crescer, comecei a distribuir pela Fernanda Quinaga pras bancas. Aí começou a voar nas bancas. Dez dias já não tinha mais tiragem nas bancas. Mas tudo por causa do nicho, né? Do rock progressivo. E aí comecei a crescer com aquilo, né? Ganhar dinheiro com a Clava do Som. Até... Mercado de nichaço. É, totalmente nichaço. Mas era um público muito fiel que não tinha nenhum veículo. A Biz não falava de progressivo. Uma outra revista falava de heavy metal. Não tinha uma revista de progressivo. Então as pessoas trocavam a Clava do Som por outras publicações italianas, publicações americanas, publicações inglesas. E eu tinha anunciante de gravadoras japonesas, gravadoras francesas. A gente fala, a cliente é de fora, né? É, totalmente. Então eu passei a viver daquilo, né? Moleque e tentando entrar numa redação de qualquer maneira, né? Meu sonho era... Meu sonho de vida era, cara, eu quero escrever no segundo caderno. De qualquer maneira. Preciso entrar no segundo caderno. Eu lia aquilo direto. Até um dia que eu tive a oportunidade de ir pro Globo, pelo Jornal de Bairros, né? E lá eu aprendi a técnica da redação, né? Tem o manual. Uma coisa completamente diferente, né? Uma coisa é você sentar ali e escrever do jeito que você quer, como era o que eu fazia, né? E quando eu entrei no Globo, eu vi que tinha uma técnica a seguir. Tinha um manual de redação. Devorei aquele manual de redação loucamente. Eu era muito focado. E parti pra entender qual a forma certa de você fazer um lead, enfim. Só que na clava do som, que era o Jornal de Progressivo, nos últimos anos, eu já tinha meio que misturado tudo no jornal. Já tinha guinga, já tinha Milton Nascimento. Já não era mais. Já não era mais. Você acha que foi um erro ou um acerto a mistura? Do ponto de vista mercadológico, foi um erro. Do ponto de vista pessoal, pra mim, foi... Foi um amadurecimento como escritor, né? Totalmente. Porque eu lembro que a IMI foi fazer um anúncio na clava do som, né? Alguém lá da IMI mandou fazer um anúncio. Eu fui lá na agência. Aí a agência, a menina da agência chegou e falou assim, Mário, a gente vai fazer um anúncio, uma página inteira aqui e tal. Mas a gente não entendeu a linha editorial do jornal, né? E eu, moleque, né? Fiquei meio... A gente fica meio puto, meio arrogante. É, é. Tem isso, né? Tem. Como assim você não entendeu? É um jornal que fala de tudo. O que ela tá querendo dizer pra mim? Pô, o seu jornal nem é de rock, nem é de rock progressivo, nem é de MPB, nem é de Ré-Meta, ele é tudo. E não tinha esse veículo assim. E esses veículos, infelizmente, ecléticos, eles não sustentam, né? Até hoje, né? E foi ficando cada vez mais assim. E aí os caras do rock progressivo começaram a reclamar. O cara se vendeu. Pô, peraí. É, isso aí. Pô, o que esse cara tem que dar Brian Ferry aqui na... Não tem nada a ver Brian Ferry com o rock progressivo. E, pô, graças a Deus pintou o globo porque eu já não aguentava mais ficar amarrado naquela coisa, né? Tem até uma história... Tinha que ter pego um estagiário fanático progressivo e deixado a mídia rolar, né? É, é. Mas, pô, a gente olhando... Agora é mole dar as soluções das coisas que a gente tinha lá atrás. Cara, eu lembro que a primeira vez que eu fui a Nova York, fui com a minha família, se eu não me engano, foi em 94, ou 93, algo assim. Aí eu fui num hotel, a gente ficou num hotel, aí tinha uma plaquinha com venda de discos, né? Várias banquinhas de venda de discos embaixo. Tipo, numa sala de convenção. Falei, pô, pai, vamos lá comigo. Quero comprar alguns discos e tal, vamos lá comigo. E quando eu cheguei lá embaixo, tinha uma banca de rock progressivo, né? Progressive rock e tal, não sei o quê. Cara, quando eu olhei assim, o que que tinha lá? Uma clava do som em cima. Aí meu pai achou que eu tava zoando ele, né? Que eu tinha combinado com o cara. Aí eu olhei assim, falei... Aí eu cheguei pro cara e falei assim, como é que você conseguiu? Ah, não, eu troco. Eu tenho um jornal aqui nos Estados Unidos, eu troco lá no Brasil, aí, né? Falei, pô, eu sou editor de jornal. O que é isso? Aí o cara pegou uma câmera, fez foto comigo e tava amarradão. Quer dizer, era um gênero apaixonante, né? Inclusive, eu tô planejando, no ano que vem, lançar um livro sobre rock progressivo. Conta essas histórias do rock progressivo, né? Porque, assim, se o rock morreu, Clemente, você imagina o rock progressivo, né? Mas essas... Porque a sensação que eu tenho quando eu viajo, ou até mesmo quando você vai no rock em Rio, é muito tempo que eu não vou na noite de rock and roll. Mas existe? Ainda, isso? Cara, qual foi, no último Rock em Rio que eu fui, eu fui num dia metaleiro, porque eu fui pra um camarote com uma amiga minha, atriz, não vi quase nada, fiquei no camarote da Heineken ali, muito mais com a galera, vira e mexe eu ia, o que eu sentia é que tinha muita gente velha de preto. Ou seja, aquela turma que a gente viu. Não renovou, né? É, então isso dá uma preocupação, caramba, será que vai acabar? Não tinha uma galera jovem, então pode ser um sinal, não sei se foi só naquele festival, não sei se isso acontece em todos os festivais de rock pesado, mas a sensação que eu tenho é que é uma tribo, é uma religião, né? Sim. Então certamente tem milhares de amantes de rock progressivo até hoje, talvez o Spotify possa, os algoritmos, né, possam ajudar que esses segmentos não morram, porque, cara, tem um batera, eu já falei isso num vídeo, que ele um dia chegou, ah, eu vi, era Joy Division, ele tinha descoberto, achou que era novo, porque tem isso o Spotify, né? Você ouve um negócio, de repente, cara, ele te recomenda, e você não sabe, a maioria das pessoas não vão pesquisar o que é aquilo que eles estão ouvindo, então, de repente você tá ouvindo, sei lá, Lenny Kravitz achando que é novo, tá ouvindo Led Zeppelin achando que é novo, então eu não sei, talvez esteja morrendo, de fato, você acha que tá morrendo? O rock ou o rock progressivo? Tô falando do mundo, no Brasil eu acho que não tem mesmo, né? Cara, olha só, com 15 anos, eu, bizarramente, eu escutava bandas de rock alemãs, francesas, tipo, Eloy, Grobsnitz, Anymore's Daughter. Cara, Nova Iguaçu era uma cidade que respirava rock, eu não sei se o meu mundo ali... Você era viver numa bolha? É, mas assim, não existia outra coisa lá no ser rock, então tinha amigos que marcavam churrascos pra gente ouvir discos de bandas iguoslavas, discos novos... Cada um arrumava um jeito de comprar aquilo. É, tipo, comandantes de avião, pilotos e tal, traziam esses discos pra esses caras, esses caras apresentavam esses discos pra gente, a gente ficava sendo aplicado ali, tinha cassete... Todo mundo copiava de todo mundo, né? Copiava e ficava ouvindo aquilo. Então, com 15 anos, eu tava ouvindo Gentle Giant, eu tava ouvindo... Assim, o Gênesis e o Yes já, pra mim, já era uma coisa... Tipo, quase uma modinha, entendeu? Eu só via coisa obscura mesmo, Sinopse, Zend, tudo... Quanto mais desconhecido, mais bacana era pra turma. Então, cara, o rock progressivo, pra mim, ele me deu uma formação muito diferente na crítica de música, porque... O que que é o rock progressivo? É uma história de rock com música audita e jazz. E uma galera que normalmente é virtuosa pra caralho, né? Toca muito. Pra tocar, tem que tocar muito, né? Então, dentro da crítica musical, os colegas, né? A maioria era fornida no punk rock. E eu não suportava aquilo. Você não gostava de punk rock? Cara, eu era fornido na melodia, na harmonia, entendeu? Ou via Clube da Esquina. Eu não curtia essa coisa de três acordes. Eu achava chato. Então, quando eu entrei na redação, cheio dessa informação diversificada, eu acho que pra quem trabalhou comigo, levou um choque comigo, eu também levei um choque com os colegas, entendeu? Porque era tudo formatado. Esse cara aqui só faz rock, só faz MPB, esse só faz jazz. Você era o cara que fazia só o quê? Eu era o cara que eu podia trafegar por tudo, porque a minha escola tinha sido muito diversificada. Nem eu era o cara do rock, nem era o cara do MPB. Eu já tinha ouvido tudo. Então, assim, por exemplo, pra mim o Deus da música é o Johnny Maffes. Pra mim a voz, quer ouvir a voz de Deus? Se eu ouvo Johnny Maffes. Eu, inclusive, já fui a um show do Johnny Maffes, antes dele morrer lá em Texas. E, assim, as pessoas achavam que o Deus era Frank Sinatra, né? E pra mim o Deus é o Johnny Maffes. É a voz... Eu amava o John Lennon, assim. É, sim. O Johnny Maffes agora só faz show nos Estados Unidos. Ele não sai lá, que tá muito velho e tal. Então as minhas referências eram referências muito distintas do que havia. Da turma que você encontrou na redação, né? E, cara, o jornalismo musical, infelizmente, não posso generalizar, mas era um... Era e deve ser ainda, né? Porque eu acho que o jornalismo musical vive uma crise de identidade mesmo. Era uma parada muito maledicente, com uma energia muito esquisita. Eu vou te contar uma história. Quando eu tava rodando a clava do som, eu rodava lá na tribuna da imprensa, lá no centro. E aí eu cheguei lá, tinha um garoto tirando uma xerox, e eu, buscando aquele estágio ainda, né? Eu falei, pô, aqui na tribuna não tem vaga? Você sabe que tem vaga? O cara, sem olhar pra mim, falou, não, não tem vaga, não. Eu falei, pô, estranho, né? O cara podendo me dar atenção, podendo, né, falar numa boa, não, não tem vaga, não. Eu falei, tá bom. Eu reencontrei esse cara, eu no Globo, ele no Jornal do Brasil. E a gente sempre se encontrava em show e tal, tinha uma relação cordial. Você lembrava que era ele? Lembrava, lembrava. Fiquei com esse cara na cabeça, a cara dele nunca me saiu da cabeça, né? Porra, lembro desse cara que me deu esse bola nas costas. Só que é o seguinte, cara, lá no segundo caderno, até pela força do segundo caderno, quando eu entrei, de 97 a 2000, era muito forte, né? Tudo saia primeiro ou segundo no caderno. Então, esse cara ficava tomando bola nas costas lá no Jornal do Brasil direto, dava tudo antes, tudo antes. É, porque o assessor de imprensa, ele falou, eu quero que saia primeiro na Folha de São Paulo, ele vai dar preferência ao veículo que ele quer que seja. E eu era fissurado, ia ficar dando furo, e o cara tinha que dar as matérias todas depois, né? Talvez tenha criado um rançozinho. Mas, basicamente, aí eu fiquei no Globo e no Jornal do Brasil. Cara, depois eu saí do Globo e fiquei um tempo desempregado, muito mal, assim, sabe? Sem grana e tal, procurando me recolocar, né? E aí, cara, pintou um jornal novo na cidade chamado Q. Eu lembro disso. É, um jornal vespertino. Eu falei, cara, vou tentar uma vaga lá. A amiga minha falou, Mário, ó, tem um negócio de repórter de esportes lá pra ganhar 2.200 reais. Fica, catou no zero, vou aí tocar esse negócio mesmo, esporte, não tem problema. Quando chegou lá, fiz uma entrevista. A mulher falou, pô, mas seu currículo não dá pra você ter essa vaga. Aí ela arrumou uma vaga de editor da tarde pra mim. Aí eu fui alçado com outro salário, comecei a trabalhar lá. Encontrei o cara lá. Aí eu falei, pô, agora esse cara vai virar meu brother, que a gente vai trabalhar junto. Cara, o cara ficou falando mal de mim lá. Não me dava bom dia, boa tarde, boa noite. Ou seja, o cara era um babaca mesmo. Era um babaca absoluto. Era um babaca absoluto. E assim, esse cara, na verdade, ele é o retrato meio da crítica musical, do jornalismo musical, onde todo mundo ganha muito mal e um fala mal do outro. Então quando um cai, vem o outro e pisa. Então ele, era muito, era uma energia muito ruim, entendeu? E esse cara pra mim é o retrato da minha vida dentro da crítica, dentro do jornalismo, né? Porque é um cara coitado. Eu nem sabia que não se ganhava muito bem, porque a gente tava conversando aqui antes e uma coisa que eu vou até pedir pra ele falar de novo, que eu acho que é legal vocês saberem. A gente vive hoje num mundo onde uma crítica de um jornalista não muda a história de um disco ou de uma banda ou de uma turnê. E a gente tá falando de uma época que se você gongasse um disco e um outro gongasse também, eu acho que às vezes nem a loja comprava o disco, né? Totalmente. Então é louco, porque vocês tinham uma importância na curadoria do que a população ia escutar ou não ia escutar, muito grande, né? Totalmente. Cara, eu basicamente, hoje, né, revendo, eu tenho 51 anos, então você olha pra trás e começa a rever a sua vida inteira, né? Você começa a tentar analisar tudo que passou. Eu não tenho muito orgulho de algumas coisas. De algumas coisas, né? De críticas que eu fiz, que hoje eu me arrependo, né? Muito pesadas, né? Mas, cara, de fato... Mas você era bombástico, né, irmão? É, eu tinha... Tinha a galera que falou, cara, o que ele vai falar disso? É, o que acontecia, que era uma coisa que pra mim era assustadora, eu chegava num show e as pessoas falavam, não, é ele, não, pra fazer a crítica de uma estreia. Eu via a cara de desespero das pessoas quando eu chegava, né? Eram os atores com a Bárbara Eleodora. É, meio isso. Que era uma velhinha que diziam que era surda no fim, tadinha. Mas ela quando gongava uma peça, e ela gongava quase tudo, né? Pesada, né? Então, é... Isso acontecia com discos, às vezes o Crisco, o assessor, ah, pô, manda pra todo mundo, mas pro Mário. Aí o meu editor ficava puto, né? Não, manda pro Mário também. Pode mandar pro Mário. Então, ficava todo mundo tentando filtrar pro disco não passar por mim, porque meio que as pessoas já conheciam mais ou menos o meu perfil, o que que eu poderia curtir. Não sabiam, né? Às vezes, um disco me surpreendia quando eles achavam que eu ia detonar. Só que eu era o cara, o fuçador. Eu gostava de ir a festivais independentes pra buscar coisas novas, né? Eu gostava de dar capa pra artistas novos, independentes, fora de gravadoras. Brigava dentro do jornal pra isso, né? Pô, brigava totalmente. Foi a primeira capa do Farofo Carioca, foi o que dei, o perfil do Sr. Jorge, é... Los Hermanos, a gente deu lá várias matérias, várias capas, guinga pra caramba, é... Muita coisa... Prefob Sprout, porra, uma entrevista com o Paddy MacEllen, que eu dei também, na capa, Ney Lisboa, fui ao Sul pra entrevistar... Eu dou a Ney Lisboa. Pra entrevistar o Ney Lisboa. Então, assim, eu tentava de qualquer forma fugir do que me ofereciam. Só que, quando chegou ali em 2000, eu comecei a entender, Clemente, que é... As capas dos jornais de cultura começaram a abrir pra... Pro que tava fazendo sucesso. Entendeu? E aquilo ali começou a... Não fazer mais parte do que eu pensava pro meu papel como crítico de música. Como curador, né? De cultura. É, exato. É o papel, por exemplo, secretário de cultura de um município, né? O que que esse secretário de cultura tem que fazer? Ele tem que dar acesso às pessoas a coisas que elas não têm acesso. Sim. Uma orquestra... Pelo menos deveria ser assim. Então, deveria ser assim. Mas o que que o secretário de cultura faz? Ele pega, contrata sertanejo, bota lá e enche as pessoas de coisas que elas já ouvem nas rádios. Então, eu achava que o meu papel era esse, de descobrir coisas novas e apresentar pras pessoas coisas novas. E quando eu vi, eu tava no meio de um... de um jornalismo de massa que já não me interessava mais. Aquilo ali de... Ah, pô, o... Sei lá, Calypso bombou um milhão de cópias. Tem que fazer o Calypso. Por que que tem que fazer o Calypso? Por que vender um milhão de cópias? Cara, isso é um lixo. Pelo menos na minha visão. Mas você acha que os outros também reagiam da mesma forma? Não, acho que não. Não, né? Acho que não. Acho que... É... Eu acho que a crítica de música ela começou a acabar quando o crítico começou a abrir as portas pra esse lixo, entendeu? E é um pouco disso que trata esse meu livro aqui. Aliás, ele me deu vários presentes. Eu botei... Pô, me dá aí de novo, cara. Esse aqui é o Música é Passado, tudo que você precisa saber antes de ouvir porcarias. Maravilhoso. É um conjunto de... Mudou a função, mas não perdeu a língua fiada. É, cara, esse livro já era pra ter saído porque eu abandonei a música já há uns 10 anos. Mas esse livro é uma coletânea de artigos, crônicas, reportagens... É... Aqui, ó, galera. Quem quiser comprar... De 1989 a 2009, quando eu efetivamente migrei pro marketing. Então, assim, é... Esse meu livro é do que se trata. Eu lembro exatamente... Isso tá na introdução do meu livro. Eu lembro exatamente, Clemente, o dia que eu tava curtindo rock em Nova Iguaçu, porque em Nova Iguaçu todas as nights eram de rock. Caralho, tu viu uma bolha boa pra caralho, né? Tudo, tudo. Conheci a Acoine de Banneman, tudo dentro de uma boate em Nova Iguaçu chamada New Club. E aí ficava lá até que um dia num outro lugar, numa outra night dessas, chegou um DJ e falou assim, agora vocês vão conhecer a nova onda que vai bombar no Brasil, papapá, pê, 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 pê. E começou a tocar caoma, chorando se foi. E, pô, tava com meus amigos lá ouvindo rock e de repente todo mundo começou a sacolejar aquele negócio lá. Aí, naquela noite, eu pensei pra mim, né? Falei, cara, música é passado, acabou pra mim, né? Isso aí que tá tocando. Ou seja, a bolha, até em Nova Iguaçu a bolha explodiu, né? É, tipo assim, cara, mudou o... Tudo que eu penso, todo o meu universo virou pessoas dançando, sacolejando e rebolando. Cara, eu não quero ficar aqui. naquela noite, pra mim, foi muito simbólico em relação a isso. E a partir daí, cara, ele foi, pagode, sertanejo, muita música ruim, né? Tem um momento dos anos 2000 ali, do fim dos 90 pro 2000, que era muito ruim. É porque um copiava o outro, né? Cara, aliás, eram modelos, né? Era um... Essa parada é muito louca. Você acompanhou isso como jornalista. um breve momento que me colocaram meio fazendo uns sertanejos em parceria com um cara que era da Universal. Eu fiquei muito chocado porque a gente vê o processo de criação da MPB e do rock. É, cara, escolhe as melhores músicas, produtora, você já foi produtor musical também uma época, né? É pelo melhor resultado, é tipo mais, sei lá, inaugural possível do objetivo que foi daquele artista naquele momento. E eu trabalhando com sertanejo era meio bizarro porque era uma tribo muito diferente da minha. Eu me lembro que uma vez eu mostrei uma versão, uma... Uma... O arranjo de something pra um cara, pra um cantor sertanejo e ele achou que aquilo era uma versão de uma música de Jorge Matheus. Então, é nesse nível de ignorância, é... Porque eu acho também a nossa geração ouvia música diferente, de forma diferente, né? A gente lia em carte, a gente sabia de que ano era aquilo. Então, eu lembro a sequência da Legião, do Paralamas. A gente consumia a música com... Era físico, como arte, como... Era diferente, né? Era uma relação de amor com o produto, né? Com o produto físico. E aí, eu lembro que as reuniões sempre vinham empresário, sempre tinha um tal do investidor que aparecia algum dia e era assim, não, a gente precisa de uma música do ciclano, uma música do fulano, uma música do ciclano e tem que ser mais ou menos na mesma ordem. Então, se o do Jorge Matheus que estourou, a terceira música era do Jorge Val, Dante, um nome desse, que tinha que ter, todos os dias tinha uma música desse cara. Quando você via, era o mesmo repertório praticamente, porque não só do mesmo cara, mas igual praticamente aquela que o cara botou no disco que era a referência. Então, ligavam pro compositor e falavam eu quero mais uma música tipo aquela. E a gente não viu isso no pop. Até tem o Lobão, as brigas dele com o Hebertiviano, você tem essas coisas engraçadas, mas não era cópia, cara. O Lobão, às vezes eu acho que ele tá certo, às vezes eu acho que ele tá errado, ele já veio aqui, ele detesta o Hebert. Ele tem a teoria que tudo cópia. Mas esse formato de fabricação de bolo, porque, cara, é foda de escutar, porque vira tudo igual. O pagode nos anos 290 foi a mesma coisa, né? É, totalmente. Cara, a gente, eu particularmente, às vezes existe uma defesa, né, de que essa é a cultura brasileira do momento, a gente tem que respeitar, não pode ter nenhum tipo de preconceito, etc, etc. Você é produtor, você tem que trabalhar com o produto que tem, né, e você dá o seu melhor pra esse produto ficar, né? Mas eu adoeci como ser humano. Pois é, mas exatamente. Porque eu tava indo ali e aí eu tentava ser minimamente inaugural, pô, a gente podia fazer a sanfona junto com a guitarra, aí eu sou. É, tu é vetado, não pode, tem que ter, é daqui, não tem lugar pra criação, né? E eu fui adoecendo, cara, porque você vai adoecendo de tá fazendo concessões que, sei lá, você não entrou na música pra fazer, acho que é a mesma coisa, você entrou no jornal pra ter que escrever bem do Calypso, né? Sem nenhum preconceito, mas é gosto musical, gente, o país é enorme, ele é continental, né? Se você olhar pra minha formação, você fala, cara, não tem espaço pra isso, eu tenho uma relação, Clemente, física com a música, vou te contar uma história bizarra que aconteceu comigo, é, me mandaram pra cobrir o trio elétrico da Margareth Menezes lá no segundo caderno. no carnaval. Mário, vai lá. Essa é a pior experiência que existe. Eu quero o seu olhar sobre a música da Margareth Menezes e você, em cima do trio, eu quero que você conte a história. Falei, tinha acabado de me separar, né, tal, eu chamei um amigo que era fotógrafo pra ir comigo e tal, parti pra lá. Clemente, eu subi, encontrei aquele ator, vários atores, Bete Faria, Luiz Fernando Guimarães, tudo em cima do trio, né, cara, começou a tocar aquela música, eu comecei a passar mal no estômago, diarreia mesmo, e aí eu encontrei Luiz Fernando Guimarães, pô, Fernando Guimarães, pelo amor de Deus, já o banheiro, ah não, vai aqui embaixo no banheiro, o banheiro é todo sujo, xixi, eu falei, cara, não vai dar pra entrar aqui, e saí correndo, desci do trio, fiquei tentando entrar nos lugares, só que lá na Bahia tudo fechado, né, você não conseguia entrar, e tive que começar a dar carteirada do Globo pra conseguir ir no banheiro, cara, Clemente, sem exagero, eu fui 12 vezes a banheiros diferentes, de passar mal com aquela música, então eu fiquei passando mal a noite inteira, a noite inteira, a noite inteira, ouvindo, 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 ouvir aquela música horrível, fui pro hotel, e não fui mais no trio, imagino o que você escreveu, cara, não, eu fiz a matéria, mas depois eu entrevistei pessoas, e tal, mas, cara, eu não conseguia mais ficar, e isso aconteceu comigo outras vezes na minha vida, tipo, ir fazer um passeio de bar, ficar tocando axé, começar a passar mal lá, ter que mergulhar pra poder fugir daquilo, entendeu, então, essa parada tá no meu livro também. Cara, eu tenho horror a esse tipo de música, e não é preconceito, eu não escutei mesmo, porque aqui no Rio, eu tinha as minhas bolhas, eu pegava onda, então o meu verão era sempre pro sul, então lá era reggae, rock, e, e, algo no meio entre o rock e o reggae, que tinha a época do Paralamas, né, do álbum Selvagem ali, era meio, tinha um pé no reggae legal, né, então tinha isso, as bandas de skate também entravam ali naquela minha bolha, do sul, de surf, e Búzios não tinha samba, não tinha carnaval, até, acho que teve um momento que a bolha Búzios acabou também, igual o Lato, a Boate Rock de Nova Iguaçu, que entrou o carnaval, mas até os anos 90, Búzios era, era reggae, rock, era meio balibar, lembra do balibar? Lembro, eu ia direto lá. Que era o Fernando e o Anoar, era aquilo. Então, quando em algum momento o mainstream virou, eu me lembro do momento da lambada, que eu sofri muito. Cara, é muito sofrimento. Porque você conhecia uma menina, e aí ela queria ir na lambada, aí eu nem danço, e nem gosto do ritmo, mas entrar, por exemplo, bateria, essas coisas de moleque, né, você quer conquistar uma gatinha, ela fala, pô, vamos no ensaio da mangueira, e você fala, pô, vamos. Cara, é uma coisa que, eu não sei se é o balanço, eu acho que a gente, a relação com música é diferente mesmo, eu não consigo, tem coisas que são difíceis pra mim. coisa que vem de moleque mesmo, né, você deve ter, obviamente, sua história também, de formação na música, você não consegue mais trazer aquilo pra dentro da tua alma, tua alma tá formatada por uma coisa. É, e o que você falou, nossa relação com as coisas, era muito, muito, eu era apaixonado, cara, acho que você detestava o Engenho do Havaí, né? Eu não gostava muito. Nenhum jornalista gostava, mas eles tinham um pé no progressivo, sim, sim. Apesar de fazer porcamente o instrumental, né? Tinha os jornalistas preferidos lá, os setoristas de Engenheiros do Havaí. Nunca vi uma crítica boa no Rio dos Engenheiros, cara. Ah, tem os caras que gostavam. Mas eu me lembro que o disco Amarelo, eu me lembro que quem mostrou foi o Daniel Gonzaga, que era o filho do Gonzaguinho, aquele negócio virou uma, era um, a gente ouvia, a gente ia pra casa de alguém pra escutar aquilo, e depois o último, o penúltimo álbum da Legião, sem ser o que o Trilha produziu, que aquele último, antes dele estar doente. Aquele disco a gente ficava ouvindo, 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 ouvindo. Então pra mim, a galera nova não entende sentar numa casa, oito pessoas pra escutar um disco, né? E não tinha WhatsApp, não tinha distração. Eu nem sei mais, você consegue fazer isso hoje em dia? É. Ouvir música e não olhar o WhatsApp. É difícil. Antigamente a gente colocava o LP e ficava focado naquilo. Olhando pra frente. Eu lembro de ouvir discos do U2, assim, no começo de carreira, 82, 83, aqueles LPs, Boy, War, October e tal, de ficar 3, 4, 5 dias trancado em casa, ouvindo aquilo obsessivamente, até entender o que tava acontecendo. Pra mim, aquilo era muito bom. E era muito novo, né? É, muito novo. Agora, essa história de Rock do Sul, É uma história realmente curiosa, do Ney Lisboa, que você falou que gosta. Eu vi Ney Lisboa na Fluminense, a primeira vez. É, Telhados de Paris, que é uma música, né, ao violão só, é um trovador solitário. Em 1997, é, eu fui convidado pra, pra ir pra Porto Alegre, pra cobrir o, aquele planeta Atlântida, que o, que de abelha recebia disco de ouro. Aí eu falei, porra, essa é uma oportunidade de eu, entrevistar o Ney Lisboa. Tava, esqueci o, o que de abelha. Foi lá. Fiz a matéria e tal, mas, cavou atrás do Ney Lisboa. Procurei o Bebeto Alves, que era um cara muito ligado ao Ney Lisboa. Falei, pô, preciso encontrar o Ney Lisboa, quero entrevistar ele. Cara, ó, Ney Lisboa tá, afastado da música. Como assim, cara? Com o Ney Lisboa, afastado da música? Tipo assim, como o meu ídolo tá afastado da música? Como assim? Isso não existe. Aí ele põe lá em cima, mas ele mora, enfim, achamos o cara. Aí ele mora ali. Aí, era um prédio, né? Ele olhou, olha ele ali. Aí, puf, fechou a cortina. Aí eu falei, cara, que bizarro, né? Estranho, né? Ele é vivo na Lisboa? É. E é excêntrico, assim, é um cara tipo, meio João Gilberto, assim, meio... Parece que sim, né? Aí, olha essa história, e eu, pô, ele tá aí. Aí a gente ficou lá, tocando a campainha, tocando a campainha, nada que o cara atendeu. Aí o cara atendeu esses malas aí. Abriu a porta. Quando eu entrei na casa do Lisboa, papel pra tudo que é lado, né? O cara tinha virado, naquela época se chamava editoração eletrônica, ele diagramava livros. Aí eu falei, poxa, eu sou do Globo, eu vim aqui, quero fazer uma matéria contigo, quero entrevistar. Não, cara, não faço mais música, não. A música pra mim acabou. Falei, que isso, cara? Aí comecei a... Eu falar sobre a obra dele, falei, que isso, cara? Como assim? Como se afastou da música? Isso não existe. Não, pô. Agora eu só faço isso, editoração eletrônica, aí tá uma confusão no quarto do cara. Aí eu falei, pô, vamos conversar, vamos sair. Aí a gente saiu no carro do Eleto Alves, a gente foi... Eu falei, pô, onde é que é? Eu queria comprar teu disco. Não, meus discos você não acha mais. O cara tava numa depressão absurda, né? Totalmente distanciado da música, tipo assim, a música acabou pra mim. Aí eu fui insistindo, não fui, né? Aquele jeitinho e tal. Pô, vamos conversar e tal. Fui entrevistando ele sem ele saber. Eu falei, pô, vamos fazer uma foto. Tava com câmera, vamos fazer uma foto ali no Rio Guaíba. Botei ele e o Bebeto Alves, fiz uma foto. Aí a gente foi conversando, foi conversando. Conclusão, fiz uma puta matéria pro segundo caderno, né? E o próprio, a própria cidade de Porto Alegre, esqueci do cara. O cara anunciou que se afastou da música, então a música também se afastou dele, né? Cara, saiu a matéria no segundo caderno, não sei se foi uma, não lembro se foi uma capa ou uma contracapa. Pra um cara que tava afastado da música e que mesmo que se não tivesse, se ele estivesse fazendo música, ninguém conhecia, ninguém sabia de quem se tratava. Cara, saiu a matéria e de repente todos os contratantes começaram a ligar pro cara pedindo show. Gravadoras começaram a procurar o cara e aquela matéria que saiu revirou a vida do cara. Totalmente. A gente vê a força que tinha no jornal. Exato. Só que é o seguinte, pergunte se o cara ligou pra mim pra me agradecer. Cara, depois eu entrevistei ele quatro, cinco vezes. Lembra que eu tive ele? Ah. Então ele era um cara meio rude, né? De uma forma geral. Porque ele poderia falar, pô, lembro, foi muito legal, agradecer, né? Não, o cara se manteve seco, assim, eu sempre fiz quinhentas matérias sobre ele porque eu acho, de fato, e ele meio que cagava. Ele cagava, cagava. Eu devia pensar assim, pô, vem esse fã chato aí, né? Jornalista fã. É, jornalista babaca. Mas vai que ele não sabia que foi por conta daquela matéria também, né? Ah, sabia. Sabia? O Bebeto, o Alves ligou pra mim, Mário, tu não tem ideia do que ia acontecer. O Bebeto que veio me contar essa história, tu não tem ideia do que ia acontecer. Depois que saiu a matéria, todo mundo começou a procurar o cara e ele se animou, começou a... Aí logo depois, tipo, seis meses, depois ele lançou um disco. Então, tipo, a gente... Eu acho que esse disco foi pela Paradox Music, porque quando a minha banda... Era um disco de releitura de música. Eu acho que é da Paradox, porque quando a minha banda foi contratada pela Paradox, era um álbum do Nenhum de Nós, não me lembro qual foi, Paradox com grana, porque eles tinham uma parceria com a Jovem Pan, faziam aquela caixa coletânea da Jovem Pan. Tinha um disco do Nenhum Lisboa, tenho quase certeza que é esse, Prodigy, que no Brasil era da Paradox, a gente, e o Banana Split. Na época, muito louco. Eu acho ele um gênio. Na verdade, o meu sócio, eu acho que ele não é tão fã assim, mas eu conheci, eu tinha amigos no Sul, eu ia muito. E por conta de pegar onda em Santa Catarina, tocava na Lisboa na bolha da Guarda do Embaú, da Praia do Rosa. E é um trovador foda. E o Vitor Ramil é outro que eu acho que não chega muito aqui, né? É, o total, né? E... E... O Nenhum Lisboa lançou uma música que o Caetano gravou, pra te lembrar, que é uma canção, assim, muito grande, né, cara? É uma coisa de você ouvir e você falar, cara, essa... Não foi à toa que o Caetano gravou essa música, é muito grande. Então, acho que a... Potencial lírico dele, né? A forma como ele faz música, é uma coisa muito acima. Os discos dele são fantásticos. Agora, pô, você vai ver o show, né? Eu nunca vi um show dele. Meu sonho é ver um show do Nenhum Lisboa, eu nunca vi. Mas as coisas que eu vejo no YouTube... Meio ruim, né? Ruim demais. Horrível. Ele canta de outra forma, muda a métrica das coisas. Ela tem horror a quem muda a métrica e a letra. Aí fica tudo chato, entendeu? Eu acho que ele mesmo fica de saco cheio das músicas. Dele mesmo, né? E aí quer mudar, só com o fã, cara. Quer ver a música como tá no disco, né? Você viu no documentário da última turnê do Michael Jackson? Você viu esse documentário de This Is It? Eu acho que eu vi. Acho que eu vi. que o... Cara, o maestro faz uma alteração. Agora eu não me lembro qual era a alteração, mas era micro alteração. E ele fala, não, não é assim. É assado. E o maestro meio marrento, não, Michael. Aí ele prova que ele tava fazendo diferente ou o cara tava se fazendo de não tava entendendo, mas ele tinha mudado o riff, né? E aí ele fala, os fãs vão no meu show pra ouvir as músicas igual eles ouviram no disco. Então tem essa coisa. Esses caras que têm o respeito. Eu nunca vi o Aerosmith mudar a melodia, sabe? O cara nunca mudou uma nota das principais músicas. Aqui é difícil, hein? Você vai no show... É verdade. É um descompromisso com a própria obra, né? O Lu Santos passou, passou um tempo, teve uma época que o Lu Santos começou a mudar os arranjos, mudar a formatação das músicas dele. Cara, o fã não quer isso. O fã quer ouvir a música do jeito que ele fala. Deve até ter o fã, que deve ser a minoria, que gosta, eu adorava, quando eu ia no show do Engenheiros e ele mudava uma letra ali ao vivo pra falar alguma coisa do lugar que ele tava. O Humberto eu não consigo mais ouvir porque ele virou um cara que muda todas as melodias. Ah, é? No show não dá. Tem música que você fica meio perdido. Ele dá rasteira na audiência. E olha que era o artista que eu era muito fã, mas troca as melodias. Eu acho que eles enjoam, cara. É isso, é isso. O cara quer olhar a música dele de outra forma. O U2, eu cheguei a entrevistar o Bonovox, quando o Bonovox veio aqui, né? O U2... O U2 é... Quando o U2 veio aqui no Brasil, pode reparar aquele show desastroso lá do... Zoró... Zoró... Autódromo. Foi no Autódromo. Não sei se você lembra como o U2 tocou Sunday Bloody Sunday. Mudou completamente. Inclusive, se eu não me engano, foi o próprio... O Bonovox nem cantou, quem cantou foi o Dead. Ah, sim. A galera não entendeu absolutamente nada, né? Por quê? Porque aquele momento o U2 vivia uma... Não, a música eletrônica é a música do futuro e começou a ter vergonha do que tinha feito antes. Eles estavam vivendo essa fase. Então, todas as músicas do U2 da fase áurea, que eu considero até o The Forgettable Fire, todas aquelas músicas pra eles começaram a soar como coisa do passado. Tipo, cara, não posso tocar essa música se essa música pra mim hoje soou ridículo, né? A parada agora é misturar rock com eletrônico. Só que mais recentemente eles voltaram as raízes e tal, só que uma coisa é o Bonovox cantando nos anos 80, começo dos 90 com uma puta de uma voz e é o Bonovox hoje, cara, com uma dificuldade de alcançar as notas. Eu não vejo o show dele, eu fiquei no Rock in Rio, Rock in Rio, o Bon Jovi, não dá pra comparar, mas eu gostei do Bon Jovi. Tem que assumir. É porque a nossa diferença de idade eu tô 47. É justamente a diferença de idade pra eu ter gostado do Bon Jovi e você ter achado uma merda. Porque eu era mais novo, né? Mas ele cantando no Rock in Rio era uma coisa assim, juro, eu fui ficando... Não, mas eu não acho uma merda não, só eu não ouvia direito. É, porque é da geração mesmo, né? Mas eu vi no último Rock in Rio e me deu pena, cara, porque o cara não canta mais. Ele não consegue cantar. É, não consegue. É, cara... E é triste porque o cara... Pô, o show do Aerosmith parece que tá... Os caras tão tocando igual. Tocavam as notas, não baixou tonalidade. Como que pode, cara? Ah. E essa coisa de... Do Nelisboa, né? Que você falou aí que você não consegue mais ver o show do Engenheiros. É... Quer dizer, nem tem Engenheiros, né? O show do Humberto. É, agora é Humberto, né? É, Humberto solo. É... Por exemplo, o próprio Nelisboa, né? E o Prefab Sprout, pra mim, a minha banda do coração, né? Inclusive, eu tenho uma... O meu instituto de pesquisa chama Prefab Future. Jura? Inspirado no Prefab Sprout. Eu amo o Prefab Sprout. De paixão. Eu acho todos os discos fantásticos, assim, de uma elegância, de um bom gosto. É... Letras lindas, melodias lindas, harmonias maravilhosas. É quando você migra o Prefab Sprout pro show que você vai ver lá no YouTube, você fala, cara, que horrível, né? Tipo, a banda não tinha química nenhuma ao vivo. Mas em estúdio funcionava, né? Mas no estúdio, você é o mestre do estúdio, você sabe que, às vezes, e vice-versa também, né? Às vezes o cara é muito bom de show, chega no estúdio, não sabe nem como começar. Eu, depois que eu fiquei mais velho, eu não consigo mais ir em show com a mesma entrega que eu ia antes. Então a gente passa a ser mais crítico. Porque quando a gente era mais jovem, a gente gostava de tudo. Eu acho que a gente não ia num show e achava uma merda. Eu não me lembro de jovem ver um show. Ia pra qualquer lugar, né? Qualquer som. Eu me lembro do Guns N' Roses no Rock in Rio. Eu fiquei muito chocado, cara. Que eu... Era um negócio que eu... Eu chorava, chorava. Porque é isso, a gente não tinha acesso, né, cara? A gente ouvia no rádio, no disco, vinil. Eu me lembro que o Guns N' Roses e um amigo meu vizinho que viajava muito, tinha o álbum, a gente ia ouvir na casa dele. Quando aquilo passou a estar na nossa frente fisicamente, era uma emoção muito grande. Hoje, não. O cara segue o cara no Instagram, no Facebook. Tipo, ah, vou lá no show dele, né? É ele ali. Ah, eu sei que ele tava no banheiro há uma hora atrás, que ele tava com o gatinho dele. Eu não sei nem se isso é bom ou é ruim, mas a real é que a gente tinha um distanciamento do artista muito diferente do que um fã hoje tem, né? Totalmente. Hoje, a gente que trabalha com marketing, cara, você tem que dar proximidade, né? Tem que colocar o fã próximo, o fã tem que se sentir dentro da casa do artista. Mas, ao mesmo tempo que realmente cria uma ligação foda se vê a Taylor Swift com os fãs, cara, é foda. Eles sabem tudo o que ela faz. Ela antecipa um disco com, cara, uma mudança na foto, na fonte, na cartela de cor. Os fãs já sabem que algo novo tá pra chegar. Total. Eu vejo isso nas minhas filhas, minhas filhas pequenas. Elas são fãs daquela série Stranger Things. Qualquer coisa que aconteça, elas sabem de tudo. Pequenos detalhes, né? A relação é muito mais profunda no conhecimento das coisas por causa da internet, né? Elas conseguem vasculhar tudo. Mas, ao mesmo tempo, eu vi o show da Pink pela TV, quando dava o... Ia na galerinha. Cara, uma galera assim, né? É. A gente não ia num show e olhava pro chão. A gente ficava... Não, não. Não, e hoje em dia, nós mesmos, né? Com o celular, a gente perde muito tempo fazendo foto e vídeo. Sem juntar e sem tal. Em vez de focar no show. Mas os próprios festivais já não são uma experiência de música, né? É muito mais sensorial no todo. Rock in Rio mesmo tem tanta distração... Água. Águinha, água, água. Maravilha. Tem muita distração, né? Naquele ambiente. De rodas gigantes, ativações de marca. Então, acho que tem gente que vai pro social. E tem gente que vai pra assistir música, né? É verdade. E eu, em particular, eu tenho um horror. O meu sócio discorda de mim, mas eu acho som baixo hoje em dia. Ah, é? É, o Rock in Rio eu tava no camarote da Heineken, que era do lado de cá, né? Que o do Itaú era bem de frente ao palco, mas mais distante. O Heineken era quase na caixa de PA de um dos lados, assim. E aí trocava a banda, você nem se ligava. Se você não estivesse ali atento, você não se ligava porque o som pra mim é baixo. E eu me lembro do Rock in Rio e do Hollywood Rock quando começava, batia no peito, assim. Hoje dá pra conversar, assim, no Rock in Rio. E aí, tá curtindo? Verdade, verdade. Verdade. Mas o meu sócio falou que foi uma regulamentação mundial de o show não pode passar. É. Entendi. Que deve ser mais saudável, etc, etc, etc. Chato, né? Chato. Cara, você tava me contando a tua revista, é engraçado, porque a tua revista foi uma forma que você encontrou pra se inserir no mercado que você queria fazer parte, né? Clava do som. É, clava do som. Se aquilo fosse a tua paixão e não o sonho de ser o veículo pra te levar, talvez fosse um veículo mundial hoje, né? É. O meu sonho era entrar no segundo caderno. Então, quando eu me vi mais perto de entrar no segundo caderno, eu abandonei e deixei pra lá, né? E aí, cara, deixei muita gente pra trás, né? E depois surgiu um outro veículo lá de progressivo, mas não era a mesma coisa que teve a magia da novidade, né? Era uma coisa assim, a gente ficava analisando discos que chegavam pra gente de tudo que é lugar do mundo. inteiro, né? E isso era muito legal assim pra um garoto, não um garoto, mas ele tinha 19, 20 anos, né? Vivendo aquela novidade toda e virando uma referência de rock progressivo, né? A gente tá na internet, mas a sensação que a gente tem é que voltou pra essa época onde as bolhas são segmentadaças, né? É. Você que trabalha também com política, depois a gente vai falar isso, mas a força do nicho hoje eu acho que é um negócio impressionante. Se você é o maior Instagram de rock progressivo, você fica rico. Verdade. Cara, isso é uma coisa que você entende. Mas eu acho que na política é a mesma coisa, né? A sensação que eu tenho, os políticos que venceram as últimas eleições eram políticos meio... É, tem várias, várias, várias ondas, né? Eles pegam ondas e pegam conceitos. Tudo em política que funciona é medido por pesquisa, né? Eu não conheço nenhuma campanha bem-sucedida que não tenha uma boa pesquisa qualitativa, uma boa pesquisa quantitativa. Tudo é moldado pra atender a demandas que você identifica com as pesquisas. E aí vai se mudando o discurso ao longo do caminho. Você vai mudando porque você vai monitorando com pesquisas. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Tem um retrato hoje que é assim. E retratos mudam. Então daqui a uma semana, de repente aconteceu uma coisa no meio da semana e mudou o retrato. Então você tem que ficar medindo e acompanhando pra você falar o que as pessoas querem ouvir. Isso é o tempo todo, né? Então as eleições bem-sucedidas têm que ter uma boa pesquisa quantitativa, um bom tracking telefônico de acompanhamento diário, um monitoramento de imagem nas redes sociais, né? Que também é importante saber o que as pessoas estão dizendo na internet. E você, de certa forma, e uma pesquisa qualitativa, né? Que é o produto mais caro. Explica pra galera o que é uma pesquisa qualitativa. É, então, a pesquisa... Importante a galera saber isso, né? Mudando agora da música pra folhista. Não, depois a gente volta ali. Porque eu acho que isso serve pra qualquer um hoje, porque a internet permite hoje pesquisas que... A pesquisa hoje é a minha vida, é do que eu vivo, né, Clemente? A pesquisa quantitativa, você pega uma representação da sociedade, né? Faz uma amostra, sei lá, escolhe 800 entrevistas na cidade do Rio de Janeiro. Essas 800 entrevistas vão dar uma margem de erro aqui no Rio de Janeiro, talvez seja 3,8%. E aí você coloca os entrevistadores pra entrevistarem essas pessoas que são... Essas pessoas têm que ser o espelhamento da sociedade do Rio de Janeiro. Não pode ser aleatoriamente, você não pode ir pra rua e sair entrevistando qualquer um. Você tem que pegar um segmento de idade, faixa etária, um segmento de renda, é tudo formatado rigidamente. Porque é essa rigidez que dá o resultado da pesquisa. Ser bem-sucedido. Então você... Na pesquisa quantitativa... Ou seja, nessa amostragem você vai escolher... Tem que ser partes iguais? Você vai entrevistar uma galera de uma renda mais baixa? E também a densidade eleitoral de cada bairro. Tô pegando aqui pelo Rio de Janeiro. Você vai ter uma amostra maior num bairro maior e uma amostra menor num bairro menor. E aí você tem uma cartela de questionário, você faz perguntas com alternativas. E aquilo ali gera número. Então a partir daqueles números você analisa tudo. Rejeição, se você tá bem no bairro e tal, faz cruzamentos, etc. Isso é pesquisa quantitativa. Que gera o quê? Número. E aí com esses números você... Meu número tá baixo aqui, então melhorado, tem que fazer isso e isso. E a qualitativa? A qualitativa é outra coisa completamente diferente e é muito cara por isso. Você reúne... Sei lá, aqui no Rio de Janeiro você pode fazer de 12 a 14 grupos. Você pega um grupo de 10 pessoas, coloca numa mesa durante duas horas e você começa a conversar com essas pessoas pra entender percepções, sentimentos, tendências. Você investiga a alma das pessoas pra entender o que elas pensam sobre os candidatos, sobre a cidade. Aí você aborda todos os temas, saúde, transporte, o que ela gosta, o que ela não gosta. Isso gera um mega relatório analítico e um diagnóstico que diz, candidato, você agora, diante disso aqui, você tem que fazer isso, isso e isso. Aqui você tem que falar isso, aqui você tem que falar aquilo, isso você não pode falar, essa linha que você tá fazendo aí tá errada, para de fazer isso. Então você dá uma... Faz uma... Entrega uma bíblia pra ele do que ele deve ou não fazer. Do tipo, esse casaco as pessoas não gostam, não acham ridículo. Tira ele, esse cabelo... As pessoas acham que o teu cabelo é sujo. Então, o político na intimidade, porque se eu falar isso pra uma artista, e aí a gente tava até falando da mudança da melodia, mudança de arranjo, eu acho que o artista inglês, americano, assim, que são os que eu leio mais a respeito, se veem muito claramente como produto. Fala, tem o ser humano, mas tem o produto, tem a marca, igual isso aqui, um laptop da Apple, ele se veia dessa forma. Então, quando eles se olham como produto, eles têm esse cuidado, meu produto, a melodia, as pessoas vão no show pra ver um produto. sou eu, mas não importa que eu tô triste, eu não vou mudar as músicas todas porque eu tô triste, então, tem essa percepção. E também, tem essa questão de muita pesquisa. Aquela galera da Matrix, né, que fazem música pra todo mundo, cara, tem um antropólogo no processo criativo, tem o que eles chamam de vibe band, que é o cara, é meio um qualitativo, é um cara que faz parte do nicho pra dar a mostragem que eles vão querer que o próximo disco da Avril Lavigne vai falar. então eles trazem alguns vibe mans que são os caras que falam, não, a galera tá dizendo isso quando, sabe, a trollagem do momento é essa, a gíria, e aqui a gente compõe meio que, vou compor, acho que é tudo mais a mesma coisa, só que a pergunta que eu vou te falar é o seguinte, o artista no Brasil digere muito mal esse tipo de, cara, esse cabelo tá ridículo, vimos na pesquisa que deu ruim e aí o artista vai... tem pesquisa, tem pesquisa, isso acontece? Eu acho que ninguém faz, mas claramente você fala assim, pô, cara, isso era a tua marca, você vai mexer nisso? É, tem um aconselhamento, né? E não, as pessoas não gostam, mas se você tivesse, se você entregasse pra esse artista uma pesquisa, né, dizendo, olha aqui, tá aqui, porque aí os números não me... Eu passei por isso, com uma artista team que tinha 3 milhões de seguidores, eu falei, cara, olha só, eu fiz o print de 200 posts, tem esses dois aqui que é muito discrepante, a discrepância era enorme de views e likes e ela tava com amigos num lugar escuro, que por sinal era no Paris 6, mas era assim, cara, muito discrepante, a discrepância era enorme, tem alguma coisa errada, não pode ser. Eu falei, cara, mas sempre quando você posta isso aqui, é muito menos gente que olha, a gente for olhar os horários, cara, não se perde esse tempo, eu acho que o artista tem muita dificuldade de se olhar como produto e aí você falando isso você tá dizendo, isso não é arte, que você tá querendo que eu seja, é um produto, aí você fala, pô, mas peraí. E assim, hoje com um dinheiro tão escasso, você não tem direito de errar, de lançar um produto e errar, então você tem que diminuir esses riscos. O político escuta isso bem, reage a isso bem? Olha, essa interferência do marketing? Dez anos atrás existia uma resistência, hoje não, hoje o político quer fazer a qualitativa, não, o cara precisa saber o que eu tenho que fazer, ele tá perdido, porque o que acontece com o político é meio que acontece com o artista, o político tem dez pessoas atrás, um fala uma coisa, outro fala outra, outro fala outra, são dez opiniões diferentes e o cara fica zonzo. E bajuladores, né, normal. Totalmente. E o que a qualitativa faz? Cara, esquece todos eles, você tem que fazer isso aqui, é isso que o povo quer ouvir, é isso que você tem que fazer. então economiza dinheiro, economiza, afasta esses opinadores, né, a qualitativa te dá o que você tem que fazer, te dá um rumo. Então assim, muitas vezes o cara tava indo pra um lado e tava feliz, não vou ganhar a eleição, disse que, cara, a gente ia fazer a qualitativa e ficava muito claro que ele tava fazendo tudo errado, a gente mudava a direção e falava, cara, não é possível, não, cara, se você for por ali você vai perder, ele mudava e aí acelera, entendeu, o processo de... Você já viu virada de chave assim na tua frente? bastante, bastante. Cara, em 2018, eu não trabalhei pra ele nessa época, mas eu tava fazendo pesquisa pra uma pessoa, uma pesquisa quantitativa pra governo do estado, né, na véspera da eleição, se eu não me engano, o Ibope tava dando 12% pro Witzel, 12% pro Romário, e o Eduardo Paes na frente com 20 e pouco, sei lá, o número do Romário, não sei. Na nossa pesquisa, que era muito mais rígida, com uma mostragem muito maior, o Witzel já tinha passado de 30. Então, eu comecei a passar, cara, o Witzel já está no segundo turno e pode ser que ele entre na frente do Eduardo Paes no segundo turno. e todos os políticos começaram a me ligar dizendo que eu era maluco, né, porque o Ibope tava dando na véspera porque tava empate. Eu achei que fosse piada quando saiu o resultado do segundo turno. Só que aquilo ali é que faz a sua reputação, né, você entregar números que você estuda e, enfim, é, eu já tava com o processo mais, muito mais na frente, entendeu? Então, isso é uma pesquisa quantitativa, mas a qualitativa é muito reveladora, porque às vezes o cara tá lá atrás na pesquisa quantitativa, o cara tá lá com 2%, mas a qualitativa mostra que esse cara que tá com 2% tem potencial pra ganhar a eleição no primeiro turno. Tá falando pra uma dor bem específica. As pessoas, a gente apresenta vídeos, retratos, né, vai testando conceitos de cada um dos candidatos, adversários, aí você enxerga e fala, cara, esse cara é só fazer isso aqui que ele vai sair desses 2% e vai atropelar todo mundo. E acontece. É científico, né? Cara, isso é muito louco. Eu acho incrível. Eu acho que a indústria fonográfica tinha que fazer isso. Mas isso lá fora eles fazem pra entender o que que o mercado precisa. A gente vê que tem gênios aqui no... Cara, eu até entrevistei o Max Pierre e é meio chocante que todos eles tenham sido meio que excluídos do mercado e nunca mais trabalharam, né, dentro das indústrias. E eu acredito na força do cabelo branco, bicho, porque... Sem dúvida. Esse cara, sei lá, esses caras viram o Elise e falam, Elise, e cara, são artistas que estão no catálogo e que até hoje tem uma importância enorme. Os caras têm história na veia. Na veia, mas tudo no feeling, né? O que torna eles ainda mais importantes pensar, cara, esse cara viu... Alguém viu o Caetano e falou assim, vou investir nesse moleque, porque você vai ver a caixa, quando eu comprei a caixa, cara, tem vários discos que eu não conheço nada, ou seja, demorou pra aquilo acontecer, né? Eles davam um tempo, às vezes demorava cinco discos pra um artista acontecer, mas era tudo no feeling. O que eu leio muito sobre os Estados Unidos e o mercado de música é que eles fazem esse tipo de pesquisa qualitativa e quantitativa pra entender qual seria um produto novo que uma determinada geração, um determinado público tá esperando. É, testa pra saber se tem demanda, né? Testa pra saber, ó, não. E o Netflix tem lá matéria grande sobre o House of Cards, né? Eles entenderam pelo algoritmo que uma série como aquela faria sucesso. Então, acho que a indústria poderia... Cara... É... Caralho, qual o nome dela? Incrível. Que foi pelo Shazam. Lana Del Rey. Pelo Shazam identificaram que tinha uma tal de Lana Del Rey pipocando em vários países europeus porque o Shazam ele é o contrário. É a pesquisa do que as pessoas estão Shazam... Shazeando quando algo toca. Então, Lana Del Rey tava tocando por acaso em algum lugar. Podia ser uma espécie de uma Rádio Biza que começa a tocar música. Pessoas Shazam Shazam daquela porra. A gente quer olhar e falar peraí, tem um... Contrata porque tá dito. Isso tá tocando de forma independente em alguns lugares e pessoas estão querendo saber quem é aquilo e ouvindo no próprio Shazam. Então, eu acho que a indústria você falou isso deve ser brilhante. Imagina se um presidente de gravadora chega pra gente cara, a gente tem que... A gente quer fazer um produto legal team ou um produto legal só que a gente quer ir pro mercado entender qual é a demanda e bolar um... Não criar um produto do zero. Eu acho que muita coisa foi mal feita aqui porque não faz pesquisa direito, né? Tipo... Mas saber... Cara, não, a gente tá precisando contratar um artista que fale e ir atrás desse artista, não fabricar ele do zero, né? Tem uma outra coisa, né, Clemente? Antigamente, né? Nessa época pré-internet as gravadoras elas tinham espaço pra investir em carreira de artista então, às vezes o cara fazia um primeiro disco não acontecia nada ah não, vamos pro segundo não acontecia nada o cara fazia até cinco dias até acontecer e esses riscos eles foram diminuindo com a escassez do dinheiro com a crise da indústria foram diminuindo diminuindo, diminuindo se você ver hoje as gravadoras investindo sempre em dois módulos básicos, né? Três Pagode Sertanejo e Funk não tem mais espaço pra nada novo, né? Pelo menos eu não consigo enxergar, por exemplo um artista novo de rock em nenhuma gravadora e tem muita gente fazendo rock por aí dá até pena, cara eu vejo assim às vezes eu vejo tem uma banda chamada Abalsa não sei se você já ouviu falar não, Abalboa pra caralho Putz, cara acho que eles estão lançando o clipe essa semana eu fico chocado com a música dos caras ouvindo e fico com pena, né? porque a probabilidade daquilo ali morrer com o tempo pelo desânimo dos caras, né? dos garotos de não acontecer nada e cada um o pai fala não, tem que trabalhar tem que estudar os caras desistirem daquilo é triste, né? E a arte pura, né? Agora é engraçado que a indústria voltou é um auge a gente tá quase batendo a melhor época da história e o Max falou uma coisa que é real eu já falei várias vezes, cara do que a gravadora vive hoje? da porra do catálogo né? porque o Spotify vai lá e negocia não, você tem não sei quantas mil músicas todo mundo tem os seus Stones e seus U2, né? quando divide ali o Warner Universal e Sony o catálogo dos três é foda, né? porque tiveram várias aquisições ao longo do caminho então tipo, porra caralho, Universal tem artista pra caralho Sony pra caralho é aquele conteúdo que é vendido que é licenciado, velho quando o Facebook vai lá e faz um acordo o YouTube, o TikTok tá negociando o uso daquele catálogo que esses caras construíram lá atrás, né? e o que você tá falando é verdade parece que hoje o cara só contrata o que tá já rolando no YouTube ele contrata MC disso, MC daquilo é, olha quantos seguidores tem tem, contrata, contrata, contrata mas e o próximo bom catálogo, né? e muita gravadora licenciando nem contratando, né? então... essa é meio que a tese do livro, né? do Música Passada eu, Clementinho, basicamente eu, tem 10 anos que eu me afastei profissionalmente da música cheguei a dirigir alguns produtos como você mesmo falou alguns produtos fonográficos, né? trabalhei com crítica de música e tal mas me afastei tem 10 anos então eu, quando eu assisto as coisas que você fala eu fico absolutamente chocado eu fico, cara esse cara tá falando coisas brilhantes e quando você quando eu vejo os seus vídeos as coisas que você fala as dicas que você dá, né? de rede social de postura de posicionamento tipo assim isso me me faz querer sabe voltar o laboratório pop, velho era pra tá bombando hoje é porque o cara, eu vi uma palestra de um cara mas o laboratório quando você tem muitos filhos o a música vai pro saco vai, a música é pra ouvir em casa cara, mas ó mas o laboratório pop teve essa fase de eventos o laboratório pop era uma revista do caralho eu amava muito a showbiz, né? eu acho que eu sou órfão até hoje uma revista que possa me moldar de alguma forma como amante de música ou de entretenimento e aquela revista naquele momento foi importante pro mercado não tinha aquilo sem dúvida não tinha uma revista como aquela e eu também não entendi porque você não deu sequência eu entrei no site hoje aí eu vi que você não mexe nele há um tempão não, muito tá totalmente parado é, tipo ele nem loadiu direito não, a gente a gente a gente esse produto foi abandonado a gente fazia eventos né campeonato de bandas ali no Odisseia a gente fazia muita coisa ali porque eu tinha essa paixão por bandas novas sempre fui guiado por novidade por novidade com qualidade nunca gostei muito dessa coisa de muito mainstream muito eu sempre fui tentar cara, mas eu acho que o mundo nunca foi tão propício essa palestra que eu vi em Austin o cara falou assim a gente foi o nosso cérebro é preparado pro que é finito né e se a gente for parar pra pensar a nossa geração uma hora a TV Globo saia do ar as coisas você não tinha como ver um seriado por uma noite inteira uma hora assim dorme que não tem mais nada pra fazer né entrava aquela olhando pro céu olhando pro céu e tudo era finito e aí ele fala cara, hoje tudo é infinito o concorrente da Netflix é o sono uma hora você vai dormir porque se você for um loucão que toma uma anfetamina e resolve ficar 10 dias as coisas não acabam acabavam os nossos discos uma hora acabava e você hoje que é uma coisa triste assim pro ser humano de uma forma geral é você não se atentar mais aos detalhes do dia a dia da vida o sol as pessoas andando na rua mas só pra complementar o raciocínio dele ele falou cara, quando tudo é infinito são os curadores que dão finitude e aí ele fala da curadoria que cresce de valor então eu acho que o mundo nunca foi tão propício pra um cara como você meio tipo, cara música boa é isso meio alta fidelidade né porque você pode ter um playlist foda no Spotify e que se ele passa a ter relevância o próprio Spotify pega e faz algum tipo de parceria o próprio YouTube tem canais nerd de outro assunto cara, outro dia eu vi um canal daqueles carrinhos porra, que eu nunca fui de gostar de carrinho mas é um carrinho que a galera coleciona canal com 5 milhões de seguidores sabe, você fala o cara tá ganhando dinheiro ali as pessoas anunciam ali tem umas formas assim muito malucas de ganhar dinheiro hoje em dia muito velho e hoje o teu olhar ele faria diferença porque cara pô, eu quero saber sobre esse tipo de música eu sigo ele porque ele gosta disso aqui as marcas estão querendo ser o Mário Marques né, tipo cada uma do seu jeito não, eu gosto da Farm que a Farm ela é é tá né tem um ativismo nisso aqui ela é sustentável as marcas não podem mais ser só marca de roupa elas tem que ser elas tem que se humanizar e ter valores então eu vejo meus amigos talentosos esquecendo que existe esse mecanismo hoje que ele é propício pra bolha se você vira um cara que tem respeito de uma bolha você ganha dinheiro hoje antigamente era impossível ficar rico com laboratório pop né totalmente mas hoje o Whindersson News tem avião sabe o mundo mudou velho totalmente a molecada quer jogar videogame não quer mais ter um emprego assim o mundo tá mudando pra caralho as pessoas não querem mais tem uma onda da molecada de não faculdade não é mais importante eu não vou fazer nada de faculdade não vou investir na internet cara mas o Seth Godin que eu amo que é Godin né sou louco por ele assim o livro Tribos mudou minha vida aí depois todo marqueteiro é mentiroso você já leu algo dele? cara ele é brilhante é tido meio guru da galera o melhor cara de marketing contemporâneo e ele ele é a principal pessoa a começar a falar que a faculdade não serve pra nada e o Gary V depois tipo você vai gastar 300 mil dólares e vai sair um ignorante funcional óbvio que ele não tá falando de medicina de engenharia mas se você quer ser um empreendedor compra os cursos específicos vai atrás de um conhecimento que vai que vai fazer a tua vida andar e investe os 300 mil num empréstimo pra fazer a tua carreira andar pra abrir um negócio faz sentido eu não quero nunca operar com espero que isso nunca né tipo a arquitetura a arquitetura até poderia ser uma engenharia medicina você precisar as formulações pra ganhar dinheiro hoje são totalmente diferentes da nossa época né mas cara guarda isso que eu tô te falando isso aqui você pode ser cara eu quero muito que você não eu vou ler quero muito saber a sua opinião quero muito que você mas você tem que voltar a ser curador cara cara eu vou muito se você souber você vai ler o voto do futuro me dá um segundo aí porque esse aqui eu esse lancei em 2019 esse aqui é sobre política mesmo é são cases de campanha as pesquisas que a gente fez o que você acha que esse é o livro galera tá tem a venda vai sair vai sair tá vai sair esse ano na Amazon também né vai sair esse ano o voto do futuro 2 é porque a pandemia mudou completamente a direção então eu ia lançar o voto do futuro 2 2026 2027 mas eu resolvi antecipar porque a pandemia mudou completamente o cenário e a forma da política então vou atualizar o que você como marqueteiro político hoje pós pandemia o que você teve que reaprender pra uma próxima campanha que você vai fazer cara eu acho que a abordagem é ao eleitor tava mudando de uma forma muito abrupta é não existe mais aquela coisa de você andar com trupe na rua é abraçando pessoas isso não funciona mais então o relacionamento tem que começar é uma coisa muito próxima do que você fala na internet pros seus fãs e seus comandados que é você ir se aproximando do eleitor pela internet conversando com ele montando um relacionamento dando resposta e vazão às coisas que ele fala dando importância ele telefonando pra ele passando um whatsapp enfim montando um relacionamento até você ir chegar ao abraço antigamente não antigamente direto pro abraço direto pro abraço então é e essas plataformas pra você se aproximar do eleitor elas hoje são múltiplas são muitas muitas formas diferentes e a gente tem que estudar isso pra poder fazer da melhor forma então a pandemia distanciou as pessoas não pode abraçar né não pode ficar perto não pode ter aglomeração então é o voto futuro a próxima eleição pra presidente será bem louca apesar de eu achar que vai ser polarizada de novo mas como que vai ser o acesso dessas pessoas eu tava até falando com um amigo meu sobre a importância do Felipe Neto concordando ou não com ele se a gente pegar os canais que ele é dono só o dele do irmão tudo bem tem um overlap enorme ali entre a audiência do Felipe Neto e do irmão mas cara somando tudo o cara tem lá quase 150 milhões de assinantes nos canais que ele é dono é um poder de influência absurdo porque essa galera vai votar logo logo sim sem dúvida existe existe um algo vai acontecer de disrupção assim na política existe um formato de influência acho até que a gente vai ter muitas surpresas em relação a candidatos no ano que vem pessoas outsiders que vão entrar na câmara no senado vai ter isso o Felipe Neto eu acho que ele pode não ganhar pra presidente nem pra governador mas pra senador eu acho que ele se elege fácil não sei talvez deputado federal deputado federal ele entra mesmo porque os meninos do MBL entraram todos todos mudaram o posicionamento eles eram mais a direita agora são mais centro essa história eu queria te fazer primeiro uma pergunta já que a gente tem tempo acho que o bom desse papo que eu tô tendo com as pessoas é que caralho ouvir o Lobato falar por duas horas um acaba sendo uma aula pra mim dois pra quem tá assistindo e é um cara fantástico um cara maravilhoso bom de conversa eu já tava com ele agora há pouco a gente tava conversando é um cara que olha pro mundo de um jeito interessante e tem personalidade eu tava falando isso pra ele hoje falei cara não é fácil você dentro da classe artística você bater na esquerda que é um pouco do posicionamento dele bate na esquerda eu não vejo ele sendo bolsonarista de jeito nenhum ele acho que também é contra o Bolsonaro ele é mais ao centro pra direita tem uma coisa na classe artística que é uma coisa só psiquiatra pode entender por quê a classe artística chama o Bolsonaro de genocida que eu até acho que tem isso mesmo acho que o cara entrou num poço de erros absurdos mas o Lula não é ladrão entendeu tem um reconhecimento de que um lado não presta mas o outro lado mesmo sabendo dos bilhões de dólares esse lado aqui meio que se cega pra esse lado então eu vejo a classe artística meio perdida e o Lobato ele combate as duas não importa se é esquecido ele não gosta de nenhum dos lados e ele deve ser massacrado por conta disso eu lembro de um post dele cara que eu mandei uma mensagem pedindo cara tá tudo bem porque ele fez um post assim cara amanhã é um dia normal na namoral vai todo mundo trabalhar álcool gel distanciamento social mesas afastadas e vamos nessa foi bombardeado teve que tirar o post e e é ruim que a gente não possa ter uma opinião sem esse patrulhamento sem esse patrulhamento assim e eu acho que a gente tem o direito de mudar de opinião também porque a resposta dele na real deveria ser cara você paga minhas contas pra você vir aqui falar da minha vida quem paga as minhas contas sou eu vem aqui pagar minhas contas que você pode dar uma opinião sobre a minha vida não e você vai na namoral e você foi lá agora né foi a primeira vez que eu fui fantástico cara a galera ama trabalhar na namoral meio veste a camisa senti isso lá e isso é sinal de que o cara é um puta de um patrão foda e você vê que ele tem uma coisa de mentor na galera que tá com ele ele bota a galera pra ler pra entender o que que foi tal movimento como você vai trabalhar com música se não entender de cultura né ele fala com as pessoas com muita tranquilidade né passa uma segurança né é um cara fantástico e por que que eu falei da coisa porque foi incrível ouvir o chantilly o Max Pierre infelizmente a gente fez fora num jardim aí tinha barulho eu quero trazer ele aqui o que do Mário Marques que escreveu esse livro o que que você acha que os artistas da música podem aplicar do que você costuma aplicar na política assim hoje se você fosse hoje pegar uma banda nova e tivesse uma grana pra investir o que que você falaria pra essa banda vamos fazer como o que que pode ser melhor o que que a gente pode tirar da política pra música bom primeiro eu preciso diferenciar os atos né o meu ato dentro da música era um ato de jornalismo artístico musical era um ato de entender o mercado e eu dava matéria sobre coisas que eu considerava interessantes ou lançamentos ou enfim era uma uma visão da música na minha concepção pessoal na área política eu efetivamente trabalho com marketing eu não trabalho com jornalismo pra mim é um adereço né ao meu trabalho então basicamente eu trabalho com números e medição entender a imagem ou do candidato ou da prefeitura ou até de um produto específico e mover esses produtos pra que eles deem certo e deem resposta as respostas corretas então o que que isso tem a ver com ou seja distanciamento da paixão absoluto totalmente totalmente eu não tenho amor nenhum pela política eu basicamente eu estou na política eu me encontrei na política de 10 anos pra cá não foi de oportunismo também foi porque o meu pai sempre foi político então eu vivi desde moleque entregava panfleto pro meu pai então eu tinha uma ligação muito forte com política eu entendia muito de política o tempo todo na minha vida só que eu resolvi ser jornada de música pra desespero do meu pai meu pai queria que eu fosse advogado que de repente eu pudesse sei lá ser político também mas eu fugi daquilo e eu me reencontrei com a política mais recentemente 10 anos profissionalmente então eu sempre fugi da política porque eu vi a vida que meu pai levava porque é uma vida as pessoas falam ah político eu vi a vida mansa cara 24 horas escravo do eleitor eu vivi isso com meu pai meu pai tava em casa da audiência né cara levar a pessoa precisa ir pra um hospital não tem como levar você tem que ajudar você não pode o político não fecha a porta pra ninguém tem que ajudar todo mundo entendeu faz parte do processo não está na legislação na constituição que ele tem que fazer isso mas ele tá ali próximo da comunidade ele tem que ajudar entendeu não é assistência livre você tem que ajudar você não vai o cara teve infarto você tem o cara não tem como ir pro hospital você vai ajudar o cara e pronto então eu vi o meu pai muito escravizado por aquilo ele amava a política eu tenho amor meu pai uma inspiração muito grande pra mim né eu sinto demais a falta do meu pai nos deixou em 2019 mas meu pai eu acabei reencontrando com meu pai nesse novo processo nesse processo político e eu amo esse meu trabalho hoje muito por causa do meu pai né as coisas que meu pai então assim respondendo a sua pergunta eu acho que a indústria fonográfica precisa medir mais né não basta ter o cara do marketing que fala eu acho isso eu acho aquilo eu acho aquilo outro eu acho aquilo outro 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 ter só opinião tem que ter medição de mercado né imagino que eles devam ter medições com bases referenciais ó esse mercado tá indo pra cá tem um estudo que diz que esse gênero tá vendendo tal ou esse artista eles fazem estudos assim mas pesquisas específicas pra produtos eu acho que eles não tem principalmente porque é caro uma pesquisa qualitativa é bem cara então é mas é o tipo caro que acaba economizando é um tiro no escuro exatamente eu vi aqui eu abri uma hora que tinha sobre a internet o que que você acha que por exemplo seja um vereador que tá começando na política ou um artista o que que dá pra usar do que tem de graça ali é pra fazer esse tipo de pesquisa ao seu ver assim é eu acho que é digamos dez anos atrás você medir a alma do eleitor pela internet era algo muito difícil é algo que cientificamente descartável dispensável não funciona hoje em dia existem ferramentas né de de monitoramento mesmo que você capta com palavras-chave você capta determinadas coisas você monta gráficos ali qualitativos então isso é muito mais barato que uma pesquisa qualitativa você consegue saber é o que que as pessoas estão pensando hoje sobre você é num dia em que você se posicionou de forma X cara você não foi bem hoje é na internet as pessoas majoritariamente tantos por cento estão dizendo isso tantos por cento estão dizendo aquilo e aí o cara se guia por aquilo ali né esse processo de monitoramento de imagem nas redes sociais é bem mais barato que uma qualitativa e a gente faz isso diariamente 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 entrega um relatório com gráficos complexos e muito interessantes e muito reveladores pro cara tomar decisões e tem que traduzir isso pro político né tem que resumir pra ele a situação é essa né porque o cara não vai ter tempo de ler aquilo se você não falar tem que vacinar senão você tá fudido é isso é isso assim tem gente que não que não dá uma uma entrevista pra ninguém sem ler sem antes entender a imagem que ele tem naquele instante e quais são as coisas o que podem pegar numa entrevista né as coisas mais negativas e aí a gente entende como o cara quer um pouco de gerenciamento de assessoria de imprensa de gerenciamento de entrevista né de um media training de você dizer só que olhando pra partir olhando pro número exatamente científico não é o que eu acho entendeu as vezes eu chego num cara me chama pra conversar e eu já chego lá com a cidade mapeada mapeada na minha cabeça eu não fiz pesquisa nenhuma mas aí o cara me pergunta né eu falo ó eu acho é conta um pouco do cenário sei que tá acontecendo aqui tá com problema do hospital né tá com problema não sei o que aí o cara vê que eu tô sabendo do ambiente tudo que tá acontecendo e pergunta o que você acha que eu devo fazer eu falo não tenho a menor ideia agora a gente vai pro trabalho vamos fazer uma pesquisa pra saber o que você tem que fazer eu não vou dar uma opinião empírica sobre o que você deve fazer sem antes ouvir o que as pessoas querem que você faça então vamos fazer uma pesquisa qualitativa vamos fazer uma pesquisa quantitativa vamos fazer uma medição de rede social e vamos pegar todo esse material estudar e dar um diagnóstico pra você o que você vai fazer eu não tenho ideia porque o marqueteiro político é de uma forma geral não vou generalizar ele chega lá dando opinião sobre tudo é meio também algo parecido com o marketing de indústria fonográfica o cara chega lá essas grandes com formato o cara tem um formato ó você tem que usar essa roupa tem que fazer isso tem que fazer aquilo mas baseado na na vivência dele né eu tenho vivência do marketing político de experiência e de campanhas mas eu não posso dar a minha opinião padrão pra algo que precisa ser medido especificamente naquela cidade por exemplo eu acho que o artista não deve de forma alguma ser um cara que tá sempre mudando de acordo com a pesquisa mas eu acho que o equilíbrio seria interessante é mais pesquisa por favor e também derruba o estrelismo o cara eu não acho isso acontece na política e acho que deveria acontecer na música também não eu não acho o meu fã não acho isso não ah não toma aqui puf taca na cabeça dele uma pesquisa cara você sabe que eu já fiz não com a profundidade que você faz mas eu já fiz apresentação pra artista e pegar tudo que eu consigo tipo facebook insights ó teus fãs eles gostam dessas páginas e aí fazer comparativo benchmark etc é muito difícil é até engraçado você falar assim cara teus fãs gostam disso também não eles não gostam cara tá aqui tipo eu tô te dizendo eu não tô aqui debatendo a minha opinião com a sua o que eu tô dizendo é o certo porque tá dizendo aqui porque você tem pô no google analytics lá tem muita informação você sabe lá os affinity pools lá você fala olha pessoas que gostam de você tem não sei quantos porcento a mais chance de gostar disso aqui também porque a gente não tenta comprar a mídia nessa página aqui e como a gente é de uma indústria muito do feeling ainda é muito é tipo um chute na barriga você chegar com uma pesquisa ninguém quer ver a pesquisa a sensação que eu tenho é que ninguém quer ver a pesquisa né não quer ver isso acontece direto comigo tá de às vezes mostrar cenário pro cara desastroso e ele não quer ver o cara tá na frente na pesquisa na pesquisa de intenção de voto tá na frente tem o primeiro lugar mas quando eu vou fazer a qualitativa eu mostro cara você vai perder a eleição e aí te manda embora não o cara fica tem gente que aceita a maioria aceita mas tem o cara que fala essa pesquisa tá errada pesquisa essa pesquisa tá errada e cara a qualitativa é certeira não tem errado se você te fizer a coleta correta representativa da sociedade se você te conduzir ter um moderador na mesa né tem um cientista político tem um psicólogo se você fizer a coisa bem feita de uma forma profissional esquece não tem errado você vai entregar o diagnóstico perfeito pra tomada de decisão não tem como perder nunca você que circulou nessas duas perguntas perde pode não ganhar não é garantia mas você tem às vezes a pesquisa qualitativa diz você não tem chance desiste isso já aconteceu de o cara querer entrar na disputa e eu falar pra ele as suas chances são muito reduzidas por causa disso disso e disso eu no seu lugar eu não gastaria um real nessa história tentaria apoiar outro candidato isso acontece e raramente dá errado né não tem como né cara é difícil é difícil qualitativa bem feita é difícil dar errado é engraçado que quando eu era muito novo você também o Collor saiu do nada e ganhou uma eleição você acha que tem chance de isso acontecer ano que vem acho que a polarização não permite essa terceira via não está permitindo não permite acho que vai ser Bolsonaro contra PT ponto independente quem for o candidato né eu acho que essa é é o que vai acontecer infelizmente no Brasil a gente vai ter essa a não ser que existe que no no decorrer do tempo até a eleição aconteça alguma coisa diferente né a gente não pode prever né mas nesse momento a probabilidade é de polarização como acontece já há muito tempo né e é engraçado que a internet está polarizada como um todo né os artistas ficam meio perdidos é um ambiente insuportável não é tomar no Facebook eu não tenho mais paciência né eu não vou tomar vacina eu vou tomar vacina eu vou ser idiota eu vou ser imbecil eu não tenho mais mais vontade aquele ambiente já pra mim já é nocivo pra minha cabeça eu fiz um post ontem sobre porque aqui é pro obra aqui é pro autor nos Estados Unidos por exemplo é pro obra então eu não preciso pedir permissão lá fora pra gravar uma música do U2 eu vou lá pago uma taxa e gravo aqui eu tenho que pedir autorização pro cara o cara pode dizer sim ou não e cobrar o que ele quiser pra eu gravar uma música ou não então normalmente quando você faz por exemplo distribui pela CD Baby ou por uma empresa europeia vale a lei de lá porque essa distribuidora vai fazer os pagamentos lá e o artista dá aqui o autor vai receber aqui e aí eu fiz um falando olha pra quem quer gravar alguma música e talvez não tenha dinheiro nem tempo pra aguardar quer fazer amanhã e as vezes o artista quer lançar um monte de música tipo toda vez todo mês no YouTube toda semana eu falei cara você pode ver pela iMusicion que é uma empresa de Berlim que lá você só não pode botar Estados Unidos exclui os Estados Unidos e faz aí veio o Eugênio Daly que você sabe quem é o Eugênio realmente compor não faz mais sentido aí eu falei irmão eu tô dizendo que você vai receber só que tem muito mais possibilidade de pessoas te gravarem porque as vezes só de ter que entrar em contato com a tua editora aí você é um autor menor dentro da editora porque tem lá o Caetano o Roberto o tempo que vai ter do feedback desse pedido vai demorar um tempão porque não é prioridade as editoras ainda são muito mecânicas tem que assinar um papel é tudo muito ainda como era antigamente o cara desiste de gravar porque o tempo que leva não tô dizendo que o cara não tem que receber ele vai receber talvez tenha vai ter um desconto do imposto porque vai transferir dos Estados Unidos pro Brasil da Suécia pro Brasil mas cara eu acho que você tem que ser gravado enquanto mais quanto mais artistas se gravarem fizerem COVID a tua mais chance você tem de ganhar dinheiro eu acredito nisso mas aí já começou um batalhão de gente é você realmente que tá cagando pros composos eu fiz gente eu não falei nada disso eu não disse eu não sei onde que eu escrevi isso e aí você vê que as pessoas nem assistem o vídeo viu o tópico já manda bala é como o título de manchete de jornal é só que eu acho que a gente lia é a gente lia a gente lia as pessoas não leem mais então sobre sobre marketing mais pesquisa pro mercado fonográfico eu acho que eu já conversei com amigos meus que trabalham em margem de gravadora e esse processo não existe lá dentro não existe isso não existe mesmo cara eu participei o Marcel Klein um cara que eu gosto muito de muita personalidade ele tava na direção musical se eu não me engano da Globo e aí ele me indicou uma menina ele falou cara os pais são muito legais ela saiu The Voice Kids tá na Universal agora e eu queria que você desse uma orientação o pedido dele é um pedido que eu vou fazer chamei na minha casa realmente os pais são muito legais e aí eu fui ouvir a música aí eu fui ver o plano de marketing que me mandaram meio em off cara ninguém eles fazem tanto eles não fazem aliás eles não fazem nenhuma pesquisa a ponto de não saberem que ela era neta do Roberto Jefferson e aí cara o clipe era na frente da Petrobras um negócio tipo fazendo como se fosse roubo é óbvio que ele ia dar uma merda do caralho se dessem alguma coisa daria merda entendeu eles não sabiam que ela era filha que ela era neta do Roberto Jefferson assim neta não ela era sobrinha peraí é o pai dela era sobrinha do Roberto Jefferson os caras não sabiam e aí a música a música era do Cazuza com letra do Carlinhos Brown tipo nenhuma pesquisa sabe Mário fala caralho como caberia nesse cenário de hoje uma menina de 13 anos nada é tipo vai tentar deu certo deu não deu certo não deu e não tem tempo pra pensar eu acho porque também são departamentos aí tem que dar também defender a galera o salário pequeno 500 mil produtos aquele diretor de marketing que nos anos 90 só pensava nisso hoje ele é meio gerente de produto ele faz tudo cara né imagina como deve ser então não tem esse tempo como que vai parar a companhia pra pensar na verdade hoje a gente não tem tempo pra nada né a tecnologia tirou o nosso tempo eu uma vez falei na reunião lá na São Livre das personas começaram a achar que eu era um idiota juro por Deus eu mandei ah o Clemente é muito louco não cara vamos ver as personas aqui vamos tentar entender a dor desse mercado pra gente tentar sei lá como que a gente lança uma música o que eu vou passar na frente dessas pessoas sabe e aí o anúncio juro por Deus era assim é pessoas entre o mínimo do Facebook e o máximo 65 que gosta de folk era o anúncio no ad no Facebook sabe nada e porra velho tem o Pixel né os caras tem o Thiago York você pode usar o Pixel pra fazer um lookalike pra cá ninguém nem quer saber aí você vira o chato cara você vira o Clemente chato que tá querendo propor um negócio que vai dar trabalho que eu queria lançar primeiro pra download essa preguiça na indústria fonográfica ela é histórica né sempre teve porque você andou muito dentro por conta de jornal e etc né muito trabalho é melhor deixar pra lá né isso sempre aconteceu eu acho que uma coisa que eu acho que foi muito ruim pra indústria fonográfica foi um pouco do que você falou de aposentar determinadas pessoas que eram importantes no processo acho que a renovação não foi boa pra indústria fonográfica os executivos até porque você tirou caras como eu gosto muito por exemplo do Paulo Junqueiro gosto muito dele mas o Paulo graças a Deus tá lá tá lá e velho se você parar pra pensar eu não conheço o Sérgio Afonso bem eu tive com ele duas vezes gosto muito dele também mas quem disse que o cara de 70 60 não tem visão artística cara todos os sucessos hoje são desse cara é a Anitta a Isa Ludmilla é o cara lá sei lá quantos anos tem o Paulo quantos anos tem o Sérgio Afonso 60 e muitos é a rádio tá bombada de produtos que ele e ali é ele mesmo os diretores artísticos é meio assistente dele tá a prova viva ele tá ali com a Warner imprensado entre as maiores cara e com um monte de sucesso e a Isa foi lá ele olhou viu não fez do zero porra Anitta então eu é engraçado eu não tenho vontade de trabalhar em gravadora não mas se se me chamassem pra fazer alguma coisa eu ia falar cara por que a gente não junta não sei se o Max gostaria de voltar mas você junta o Max com 5 moleques também não pode ser mais tão verticalizado como era antes mas cara fazer grupo de audição com a galera nova e aquele cara que descobriu sei lá todo mundo se juntar Sérgio Afonso Max Pierre Paulo Junqueiro Liminha e mais uns três esses caras praticamente estão envolvidos em quase tudo que a gente escutou na adolescência na infância então cara não dá pra dizer que esses caras não tem um olhar quem descobriu a legião urbana não pode estar defasado saca o cara viu o Renato chegou lá pro Rick Ferreira e falou irmão deixa os caras gravarem aí porque tem um gênio ali esse cara tá vivo tá ali na Warner então eu acho que talvez isso juntar quem tá quem tá entendendo nova cultura o Lobato faz isso o menino que tá lá com ele acho que é Gilbert eu sempre esqueço o nome dele cara é um nome diferente o moleque tá atento no hip hop sabe tudo daquilo ali é conhecido e garoto pela internet ele é bom pra caralho então o Lobato ele não precisa tá entendendo ele tem quem entende daquele nicho pra ele vem cá o que que tá acontecendo ah legal isso aqui vai naquele show ali tá acontecendo aquele festival é isso né eu tô louco 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 pra levar o Ginga lá pro Lobato Lobato cuidar da carreira do Ginga meu sonho porque o Ginga é muito meu amigo eu amo o Ginga de paixão a música dele aliás tem um livro sobre o Ginga ali mostra aí pra galera é segunda edição né biografia é a biografia dele na verdade sim é uma é um livro reportagem mais né dei uma atualizada ele foi lançado em 2002 2002 é 2002 e agora a segunda edição tá aqui galera é o Ginga tá sempre aqui no Leblon quando eu caminho com o Fagner cara tá sempre andando na praia cara o Ginga é quando eu ouvi o primeiro eu ouvi o segundo disco do Ginga Delirio Carioca quando eu ouvi o disco do Ginga eu quase passei mal assim ouvindo mas não é a dor de barriga lá na Bahia não, não passei mal passei mal pro bem assim eu falei cara eu não tava entendendo o que tava acontecendo foi meio um choque estético como eu recebi quando eu ouvi o Rock Progressivo pela primeira vez eu falei cara o que esse cara tá fazendo né aí mistura choro samba jazz foxtrot valsa clássico tudo na mesma música e comecei a ficar chocado enquanto eu não conhecia o Ginga né isso foi no Comê bem lá atrás enquanto eu não cara queria falar com você enquanto eu não conheci o cara eu não fiquei satisfeito até a gente ficar amigo a música dele no futuro vai ser vista como uma coisa muito grande e eu acho que ele tá com 70 anos hoje tá garoto mas tá com 70 anos enquanto ele na praia tá sempre saudável né pô bem pra caramba mas um cara desse né com a voz dele que tem uma uma cor uma cor uma cor que é só dele assim você não consegue achar aquela tintura em lugar nenhum na mão do Lobato que tem uma visão estratégica do processo que eu acho que o Ginga nunca teve uma visão estratégica um cara pra cuidar da carreira o cara faz muito show lá fora por mérito próprio mérito dele a música dele abriu a porta só por ela mesmo por ela mesmo mas o Ginga na mão do Lobato cara eu acho que pô acho que vai dar muito samba você já falou com o Lobato falei botei pílio falei pelo amor de Deus pego o Ginga que vocês vão esse casamento aí vai ser bom pros dois é só sucesso ele ficou animado eles ficaram de conversar né o Lobato tem me aproximado muito dele a gente tem se aproximado assim talvez tenha sido na pandemia a gente começou a se falar muito pela internet e talvez seja um dos caras que eu mais admire assim e eu passei a admirar ele mais depois de um papo de duas horas que a gente tava conversando direto mas porque ele tem um olhar artístico não é só estratégico né é ele e assim é um cara aberto né não é um cara que tem aquela marra aquele distanciamento né aquela estatura de gato mestre né ele é um cara que você conversa com ele com tranquilidade sem amarrações né eu adoro conversar com ele pô cara esse aqui a ordem eu vou ler isso aqui primeiro porque é um momento eu acho que você vê muito marketing na política você enxerga o marketing na política na música brasileira você não enxerga tanto o marketing ali no que isso tem de bom e no que tem de ruim né então eu sei que quando você vê um discurso de um presidente ou de num segundo turno principalmente você vê que tudo é estratégico e eu passei a me apaixonar um pouco por isso então você fala caralho os discursos dos presidentes americanos de posse são muito bem feitos muito bem pensados né eu fui lendo eu falei caralho olha as campanhas então isso me fascina por isso que eu acho que vai ser o primeiro que eu vou engraçado né eu vou ler primeiro o livro sobre pô acho que você vai não sei espero que você curta agora o negócio teu olho brilha quando se fala de música né totalmente e não brilha quando fala de política não brilha não brilha você percebe isso totalmente você falou do guinga das cores aí você vai descrever o lance teu olho brilha o jornalista tá aí né a vida inteira eu lembro até com certa emoção de eu carregando um radinho do meu avô ali pelas esquinas de Nova Iguaçu ouvindo rádio você não tem programa nenhum não tem nada eu me afastei completamente agora eu tenho mais três livros pra lançar esse ano uma eu trouxe pra você que tá na gráfica ainda que é como identificar e lidar com o mau caráter esse é maravilhoso esse é ele tá na Amazon como que identifica o mau caráter me fala aí esse livro é inspirado nesse cara que eu conheci lá na tribuna da imprensa que olhou pra mim e não quis me dar uma oportunidade é inspirado num amigo mas fala aí cara tipo assim chegou como que você identifica ah cara tem vários tipos de mau caráter tem o mau caráter bonzinho eu tenho um amigo meu que chama esse aí de turma do bem de baixo é o bonzinho que todo mundo diz que ele é bonzinho mas ele é o maior filho da puta que existe e aí quando você vê que ele é um filho da puta você fala com alguém que isso cara o cara é mó bonzinho mó gente boa te deve aí você vai cobrar o cara fica tem o cara que de repente pinta na sua vida do nada e de repente você vê cara esse cara virou meu melhor amigo esse cara surgiu do nada e de repente você começa a entender o que ele quer esse é o mau caráter oportunista eu vou mandar o livro online pra você porque ele é um livro curto eu escrevi em três dias ele é bem curtinho mas é divertido eu vou lançar o voto futuro 2 que é a atualização desse vou lançar agora nas próximas duas semanas um livro sobre pesquisas qualitativas chama pesquisas qualitativas pega direção que eu tô escrevendo com o João Nonato que é meu parceiro de qualitativa que é cientista político você deveria lançar um curso que eu fui comprar na verdade eu ganhei o link da qual foi o nome do cara que eu falei marqueteiro político o Lula Vieira não o que eu fui ver o curso achei horrível o Vitorino cara eu achei caô você não precisa responder mas assim achei caô assim eu fiquei meio com vergonha de alguém vender a gente deve a gente deve estrear alguns cursos aí no segundo semestre lá na Universidade de Vassoura a gente tá conversando mas com foco em política com foco em pesquisas quantitativas e qualitativas em jornalismo de entretenimento e são cursos de pós-graduação e de extensão são quatro cursos diferentes aí mas vai ter que estar na faculdade pra assistir vai ser híbrido vai ser híbrido por vendeção digital a gente vai fazer lá e tem o meu livro que é assim que é depois das minhas filhas da minha família da minha mãe do meu pai é o meu menino dos meus olhos que vai sair em dezembro que é meu primeiro romance ah olha só é a olho brilhou de novo é eu sou apaixonado que chama tudo acabou ontem são três histórias que se cruzam é é tudo passado em 1983 e é inspirado no U2 até 83 então é que maneiro então são histórias que uma história passa em Nova York outra em Kansas City e outra em Nova Iguaçu aí mistura um pouco do escritor e do apaixonado por música é é é uma história de música jovem né mas é um romance né e eu tipo eu tô apaixonado por esse por esse negócio é um desafio pra mim que eu nunca fiz nunca escrevi romance então é tô aprendendo com o processo tô em processo né já tá em pré-venda na Amazon mas vai sair em dezembro como é escrever um romance porque eu imagino que pra começar tipo o voto do futuro é mais simples é o começo né você sabe exatamente o que vai acontecer no fim exato o romance você tinha já todo um um esboço do que seria esse essa história ou ele vai saindo cara a história as três histórias elas baixaram na minha alma assim no meu corpo no meu cérebro com começo meio e fim antes da primeira letra elas vieram tudo só que eu vou terminar esse livro eu pretendo terminar esse livro em novembro em Kansas City eu pretendo ir pra Kansas City e terminar o livro lá é a minha esperança a pandemia melhorando e tal eu fico uns 30 dias lá em Kansas City que é um lugar que eu amo e terminar esse romance lá mas manhã um café é olhando de perto aquele lugar pra mim foi muito apaixonante e eu e eu quero que tenha aquela atmosfera entendeu só que cara tem escritores maravilhosos de ficção né e eu não sou esse cara né tô aprendendo com o processo esses aqui são livros técnicos o livro do Gui em Biografia o livro do do Mal Caráter é basicamente uma crônica divertida mas o romance é um desafio de escrita que eu nunca tive né de contar uma história não é minha praia então eu tô super excitado super nervoso cara mas é bom ansioso você sabe por que que isso aqui nasceu né eu fiz com três meses de canal a gente fez um music lab um evento chamado Corridor 5 music lab aqui pouquíssima gente me seguia eu mandei uma mensagem whatsapp facebook vai ter um evento apareceram aqui dez pessoas aqui na porta e aí tudo bom galera tudo certo eu tinha chamada Mari Leivas que cuidava do Letrux naquele instante pra falar sobre o circuito alternativo como que funciona essas curadorias de festival ela meio furou e foda-se e aí não chegava nunca era sete sete e vinte e o segundo cara era um amigo meu que é o Rick Yates que trabalha com branding pra falar sobre branding o Rick chegou tava ali aí eu falei cara vou ficar fazendo as pessoas esperar meia hora eu falei Diego era um dos caras que me seguia que eu sabia que ele tinha acabado de lançar um curso digital sobre riff de blues eu falei vamos falar ali um pouco sobre teu lançamento digital já que você fez uma campanha teve captação de e-mail retarget aí a gente chamei ele pra conversar quando o Rick terminou o que ele tava fazendo ele falou ó tô aqui pronto ele falou pô não vou fazer palestra não cara porque não era papo eram mini palestras vamos conversar igual você conversou com um menino aí foi aí chegou o Luiz Stein que era o outro do mesmo dia aí falou pô cara vamos fazer essa conversa aí palestra é muito chata e eu me vi fazendo uma coisa que eu não imaginava nunca fazer que é isso aqui tá aqui e cara hoje eu tô fazendo e me sentindo bem fazendo e eu olhei e falei não é que eu posso estar fazendo isso a gente pode fazer muito mais coisas do que a gente imagina cara você não tá fazendo isso você tá fazendo uma coisa muito brilhante que eu tenho acompanhado cara democratizar a informação irmão é uma grande conversa num lugar fantástico assim eu não sabia que o seu espaço era tão bacana assim moderno com cada detalhe né isso aqui é um lugar que tem uma energia diferente que eu tenho certeza que vai te levar muito longe a galera vai vai consumindo aquilo outro dia uma pessoa falou cara esse papo do Marcelo eu aprendi mais que na minha faculdade de marketing inteira aí eu fiquei emocionadão falei porra caralho bicho pensar que muita gente nem sabe que o Lobato existe né porque o nosso mercado ele é quem conhece quem é o Paulo Junqueiro a gente né o consumidor de música não sabe que tem esse monte de gente atrás nessa engrenagem necessária pra um produto chegar e ter brilho e ter o seu espaço no mercado então acho que dá voz pra essas pessoas também um eternizar a galera né que pô sei lá quem vai querer entrevistar tem um monte de profissional aí o Dade o Dade o vídeo mais visto sempre no meu canal do Dade porque não tem muita entrevista com o Dade tem o Dade sempre no contexto da banda ou da Marisa mas o Dade por uma hora e meia falando não tem e o Dade pra mim é um gênio da música brasileira esse cara se fosse gringo pô tem que trazer o Ginga aqui cara tá do lado porra eu vou trazer o Ginga mas aí eu te convido porque eu não conheço tanta obra e a gente pode fazer esse bate-papo juntos legal Legião eu sempre chamo Luiz Felipe Carneiro que tem um canal chamado Alto Fidelidade que é um jornalista também né e cara o que eu queria te dizer irmão assim é o teu olhar nunca foi tão importante e tão possível de você ter um cara não é tão difícil abrir um canal ter o seu podcast são tantos formatos e tudo tão na palma das nossas mãos assim é viável você entende o que eu tô falando eu tenho uma certa vergonha do vídeo entendeu mas aí faz podcast é um cara de jornal faz podcast conta essas histórias sabe cara eu vi uma menina no Twitch com milhares de seguidores ela estuda ao vivo então qual é a onda dela e eu vi que isso é uma tag famosa no Twitch eu tô estudando pra vestibular então eu sigo alguém que também tá estudando então todo mundo estuda três horas para meia hora estuda três horas para meia hora e aí quando você vê tem milhares de pessoas fazendo os mesmos breaks né e ela não é a mentora intelectual não ela é só a que começou a criar essa rotina de estudo então a internet ela tá propícia pra qualquer um cara o Luiz Felipe Carneiro você vê a galera tem ele como referência ele me contou uma história bonita que teve o lançamento do Arthur Dapiev e ele foi e todo mundo foi lá porque sabia que ele seria entrevistado e ele falou cara Dapiev para o mundo dos maiores eu fiquei envergonhado daquelas pessoas estarem ali por mim e não por ele porque a gente sabe a importância das pessoas mas a internet ela é meio assim né tipo sei lá as vezes eu chego num lugar e o cara que é muito mais importante do que eu pra quem me segue aquele cara não existe e as bolhas são tão binárias assim que o cara segue o Clemente e tudo que eu digo aí eu falo não velho vai buscar outras informações vai ler os livros que a gente lê porque cara você é você porque você lê um monte de coisas porque você assistiu um milhão de filmes e escutou música pra caralho não é ou o Mário Marcos falou pra ouvir isso não cara vai tentar ouvir o que esse cara escutou né você tem uma história que ela vai definindo a sua vida assim a música Clemente mudou a minha vida completamente me levou a viajar o mundo inteiro né como crítico como jornalista de música um garoto de Nova Iguaçu que cujos domínios eram assim as esquinas né moleques conversas jogo de bola na rua e tal e um sonho um rádio o corcel do meu pai com aqueles cassetes né o radinho do meu avô e o meu amigo me entregando a fita do Rush e o Iron Maiden todo esse processo todas essas pequenas histórias me empurraram pra música e mudaram a minha vida né se isso não tivesse acontecido talvez eu estivesse tivesse virado um advogado tivesse trilhado outro caminho né então esses pequenos acontecimentos definiram minha vida pro resto da vida né pro resto da minha existência você falou que a forma que você arrumou de entrar na redação foi ter o seu próprio jornal na verdade você sempre teve esse espírito empreendedor né exato exato é verdade acho que isso também de certa forma não larga a porra da música bicho tô falando sério cara mesmo que porque por exemplo hoje é foda começar um portal do zero né porque você não vai ter tempo pra dedicar a isso mas pô tu pode ter um blog velho é quase documental tipo tá ali o que eu ouvi hoje o que eu não ouvi e o legal hoje é que a galera não quer saber o que se o cara gostar de você porque você entende de música progressiva ele vai ficar te seguindo pra aquilo e sei lá cara tipo aquele Thunderbird ele escuta um giste já viu o canal dele no youtube não maneirá tem umas coisas de rockabilly que eu não gosto mas as vezes eu fico lá e ouve disco ao vivo não parou a vida dele pra fazer aquilo mas cara pelo amor de Deus podcast pode ler coisas ler essas entrevistas tem uma certa você não tem essa vontade não de voltar a ser esse cara da curadoria também então o que acontece eu como me afastei da música nos últimos 10 anos eu tenho uma certa uma certa vergonha de me conectar com a música de novo entendeu com todas aquelas pessoas aqueles colegas é tipo a ex que você é todas aquelas pessoas seguiram continuaram aquele caminho da música colegas pessoas da indústria de repente eu porra fui pro Marcos Polis de repente reapareceu oi pessoal tô aqui na música eu não me sinto muito à vontade mas eu acho que você não vai estar falando pra quem tem você não tá falando pro mercado acho que isso que é a grande questão hoje é a gente bypassou uma porrada de intermediário eu me lembro que ele você conhece o Bob Lefsetz que é um jornalista ele é considerado o cara mais influente da música e tecnologia nos Estados Unidos é um blog foda e ele é língua solta ele fala acabou era os gatekeepers não tem mais gatekeeper vai você vai atrás da tua audiência então eu entendo isso que é tipo caralho igual se eu resolvesse ter uma banda não tem nem coragem de fazer nada tem medo de soar oportunista eu falo pô cara Mário é porque a realidade é essa a minha fase como crítico de música como jornalista de música como produtor de música se encerrou dentro de ti eu sinto que é uma é uma fase que passou esse livro música passado pra mim é como se fosse o enterro dessa fase entendeu porque eu tinha que ter lançado eu tinha que ter lançado isso 10 anos atrás quem hoje entende pra cara você tem um canal brasileiro que você fala assim porra música progressiva foda as curiosidades é porque hoje tem uma zine é antigamente você tinha que imprimir aquela porra era caro velho é sabe eu vi hoje o Maurício Branco sabe o Maurício Branco o ator ele veio aqui pra conhecer ele tá com uma ideia muito legal e aí ele me mostrou o podcast Praia dos Ossos contou o assassinato da aquela atriz que morreu assassinada em Búzios esqueci o nome dela Leila de Lis é porque teve uma que morreu na Niemeyer eu sempre confundo essas duas eu também a pessoa que morreu na Niemeyer e essa que morreu em Búzios três mulheres lindas e icônicas é o podcast narrando a investigação que essa pessoa do podcast tá fazendo estamos chegando aqui na Praia dos Ossos cara milhares de pessoas ouvindo aquela pessoa contar a história daquele assassinato aí bombou e tipo o flow são pessoas aleatórias ali conversando com outras pessoas que não tem nada pode chegar o bolo ou um cara que faz bolo e papos cara não é o é meio amante da música saca? eu tô tentando te estimular porque é o amante da música eu acho que é muito generoso da sua parte você falar isso pra mim porque a minha ligação com a música é uma ligação emocional isso é muito claro acho que pra todo mundo que se você me segue se você ver minhas histórias no Instagram a maior parte é sempre de música eu sou muito conectado com música mas eu fiz um mergulho assim no marketing político de uma forma muito profunda é então é o a minha galera mudou entendeu? a minha galera mudou e é mas tu tá aí teu olho brilha cara é porque é porque você tá eu tô falando isso pra você você tá pensando não é estar no mercado mas assim cara você tem uma equipe na tua agência não é tão difícil organizar um podcast entendeu? é uma hora do teu dia ali que você vai fazer uma conversa hoje eu vou ouvir aqui o disco tal que eu amo e vou falar a minha experiência é a experiência que eu tive com esse disco aí bota lá no Spotify você vai puxar a música bota ali bota o áudio acabou e as pessoas estão muito loucas que elas querem ouvir pessoas que elas nunca ouviram falar falando de alguma coisa a gente não viveu isso jovem cara a única forma de eu saber sobre música era eu ler jornal caralho não era isso? verdade depois veio MTV aí tinha a revista bis tava todo mundo lendo hoje não hoje tem um cara que me segue e eu sou a curadoria dele de livro isso é muito louco o mundo mudou irmão você entende? a tua cultura na música morrer contigo é foda então bota essa merda pra fora te agradeço eu cara eu acho que a gente a gente que faz essa que fez essa nossa construção de vida em cima de um propósito eu por exemplo hoje eu continuo da mesma forma que eu era tocante a música do mesmo jeito eu continuo ouvindo a música do passado e as coisas que me interessam hoje são coisas que ninguém ouve tipo eu acho um cara chamado Fábio Góes não sei se você conhece um cara de São Paulo tem uma música chamada Fábio Góes sem mentira esse cara tem uma música chamada sem mentira que pra mim é o Guilherme Arantes um cara espetacular uma música absurda tem um cara um cara da Inglaterra chamado One Cure for Men ah isso é incrível isso eu conheço que o cara acabou ficando meio meu amigo ali com uma música folk maravilhosa e assim a balsa então tudo que eu ouço hoje me fala mais coisa então diz aí que coisas novas assim aleatórias que você ouve pesca e fala isso é bom é ah cara tem muita coisa que eu tô ouvindo mas são tudo coisa muito obscura né esse a balsa é é uma coisa que me pega por dentro assim você precisa ouvir a balsa é e e o o o Fábio Góes essa música sem mentira sabe aquela aquela lista do Spotify as músicas que você mais ouviu eu fui baixar aquele negócio lá a música do cara foi a música que eu mais ouvi no ano passado e essa música se eu não me engano tem que ser lá 10 anos e é uma música espetacular que você você vai passar 10, 20, 30 anos você vai falar cara essa canção vai continuar com você sendo maravilhosa né ela não vai sumir e e como que ela chegou a ti Spotify como ela chegou a mim boa pergunta não tenho a menor ideia sei que eu tenho certeza que você vai gostar e e me soa me soa sempre como é uma música grande né me soa como 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 um sentimento que eu tenho pelo Ney Lisboa que o sentimento que eu tenho pelo Ginga são coisas que estão como diria o Bruno Henrique no outro patamar o resto aqui esses caras estão muito lá em cima né e e e isso continua me atraindo que eu tô querendo dizer isso entendeu que eu continuo a mesma o curioso né a mesma pessoa que 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 curte mais coisas que são às vezes desprezadas né que não tem tipo audiência nenhuma é o nome dessa música do One Kill For Men se você depois quiser ouvir War of Dreams que é uma música folk tocada no violão espetacular um negócio que cara você não ouve mais mas é tá ali e você sabe que dificilmente aquilo ali vai acontecer alguma coisa é isso que me dá uma certa tristeza em relação a música hoje né que antigamente a gente ainda tinha esperança se você descobrisse se levasse num cara como o Paulo como o Max e o cara comprasse teu barato aquilo ia ter chance disso exatamente mas o lado ruim é que precisava de alguém pra descobrir e hoje normalmente o terreno tá livre exatamente difícil a ser achado né eu lembro claramente eu na redação do Globo né já em 2000 eu com a exata sensação de tipo cara as minhas descobertas as coisas que eu venho revelando já não tem o mesmo impacto de 6, 7 anos atrás eu comecei a ver que aquilo ali tava se esvaindo né as apostas mas como assim o que você dizia não tinha o papel já não tinha mais o impacto que tinha na era pra internet então uma capa do segundo caderno por exemplo uma capa do segundo caderno em 2000 já era na minha visão já era irrelevante uma capa do segundo caderno hoje é nada é tipo brulhar peixe entendeu eu tive duas capas do segundo caderno e acho particular só assim meu pai minha mãe pessoas mais velhas viram que era o dueto com o Milton com o Elis que eu fiz que foi capa do segundo caderno o dueto do Renato que foi de novo e um projeto que eu fiz Sarau que foram um monte de compositores novos ninguém vê tudo bem meu pai viu minhas tias umas pessoas que eu não via há 200 anos mas a gente tá falando de 2000 e é isso 2010 11 12 é isso 94 mudava a tua carreira particularmente até com respeito aos colegas que estão lá mas eu acho o segundo caderno hoje horrível entendeu qualidade baixa textos ruins eu não gosto não curto não leio nada os melhores textos que eu consigo encontrar hoje não são mais feitos no Brasil assim quando eu quero ler música eu sempre busco alguma coisa New York Times alguma coisa assim porque aqui no Brasil você não não tem mais aquele lead bacana aquele texto que te que te pega aquele primeiro parágrafo que é estigante é sempre uma coisa muito burocrática muito chata entendeu o jornalismo cultural quase que o release o jornalismo cultural hoje cara não me pega mais no Brasil mas não tem nenhum blog que você ame alguém que você siga no Brasil que você fala porra legal esse cara é foda cara não não tem não tem não sei se é por conta desse meu completo afastamento da música de desconhecimento mesmo de nem buscar mais essas pessoas é eu quando eu quero me aproximar da música eu vou lá no Spotify no Tidal e começo a vasculhar eu repito o que eu te falei cara o que esse cara me falou em Austin o mundo precisa de curadoria cara eu por exemplo só assisto filme que alguém me fala se eu entrar naquela tela principal lá do Netflix eu não consigo decidir nada eu fico girando tela girando tela eu tive uma namorada que falava que tudo que era amarelo eu parava e depois eu percebi que era verdade tudo meio que sensacional aquele tipo de arte amarelo ou com vermelho ou então aquele azul de filme de capa de coisa independente azul com amarelo meio desbotado saca porque é muita informação aí alguém diz pra você cara tem que assistir aquela série facilitou a minha vida por isso que ele fala quando a quantidade de informação é infinita quem te dá finitude e um rumo assim por exemplo o meu período nos Estados Unidos mais do que os cursos foram o que as pessoas que estavam dando curso falavam pra eu ler também tipo olha segue esse Bob Lefset tem esse Gary V aí quando eu tive aula com ele você fala caralho esse cara existe aí ele fala olha você tem que seguir o Pat Flynn aí você tem que você vai fazendo colheitas de pessoas meia dúzia de blogs que eu sigo que eles cara praticamente me abastecem aí desses meia dúzia você passa a seguir cinquenta aí tem uma hora que você não dá mais conta né porque aí entrou aí começa marketing funil aí tem sempre um negócio pra comprar alguma coisa uma outra pergunta que eu ia te fazer ainda tem um pouquinho de tempo o cara que eu mais vejo na verdade é você é mesmo eu vi eu vi o Lobato dizendo assim Mário tem duas horas de entrevista lá eu falei cara eu vou ver tudo e aí vi fiquei marradão depois vi o negócio da Maria Gadu ri pra caramba e cara aquilo ali fantástico eu curti pra caramba da Dolabella MPB o que eu ia te perguntar é porque a música nos Estados Unidos cara claramente assim e-mail é a sua aposentadoria e-mail é a maior conversão e-mail 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 quando eu fiz meu curso a maioria dos cursos venderam por e-mail com um e-mail e porque a galera me segue ali no e-mail aí nesse último ano em Austin que nessa conversão de agora depois eu te mostro tem um a volta do e-mail marketing como veículo de comunicação tem um que depois eu esqueci o nome mesmo Coffee with Alguém tem assim não sei quantos milhares são pequenas dicas de empreendedorismo para jovens que acabaram saindo da faculdade milhares de pessoas que leem aquilo entretenimento mesmo né informação eu sigo teu blog porque todo dia você vai me dar uma dica sobre alguma coisa e eu não vejo a música esquece ninguém tem e-mail marketing todo mundo acha que isso não existe não tem nenhuma estratégia de captação de lead e política não tem nunca um político me pediu e-mail não, não tem eles são obcecados por WhatsApp ou Telegram né Telegram tá rolando na verdade o WhatsApp no sentido de você soltar por ali enviar material né eles não tem mas se a gente pensa pegar funil de consumo obviamente você tem o teu eleitor núcleo duro né aí tem uma galera ali que a tua fama não segue tanto tem aqui e cara eu acho que o e-mail marketing você vê ele é o lugar onde eu vou consumir lá o Ninety Nails eu assino a mala de ar dos caras é do caralho eu nem sou fã da música mas sou fã da mente do cara então eu leio o que ele escreve cara a conexão ela é permanente então naqueles quatro anos entre uma eleição e outra você tá ali nutrindo a tua audiência né talvez a base mais mais dura o cara mais fiel sem dúvida e eu não vejo jornalistas fazendo isso no Brasil não vejo a política esquece artista que pô imagina o cara tem a capa de uma grande entrevista fala assim olha gente meu single tá pra download junto com o kit todos os vídeos da gravação tudo que você não vai encontrar em lugar nenhum a Anitta vai lá pegar um milhão de e-mails ela dispara a Adel vendeu uma turnê com um disparo velho turnê mundial e aí se a Taylor Swift pega e-mail todo mundo pega e-mail político americano pega e-mail aqui no Brasil é ignorado o e-mail eu falei pra esse cara que eu tive a reunião eles estavam trabalhando com um político aqui do Rio eu falei e-mail e-mail tudo expande whatsapp né eles acham que é ultrapassado não é verdade não tá no topo tá no topo de atos de ações importantes de marketing que você precisa fazer é e mais uma forma você poderia ter um e-mail marketing sobre música e soltando de pouquinho em pouquinho porque eu acho que tipo você não escrevia você sempre escreveu sobre música mesmo quando isso não dava dinheiro no primeiro jornal a coisa mais engraçada Clemente foi o seguinte quando eu resolvi lançar o Música Passado tudo que você precisa saber sobre aliás é um puta nome de podcast né é quando eu fui lançar e fui contar para os meus amigos do passado a indústria a Carla Basch que é muito minha amiga e tal e alguns outros amigos as pessoas me davam tipo assim pra que você vai fazer isso você quer voltar para a música tipo as pessoas tipo cara ninguém vai querer ler esse livro ninguém está interessado no que você tem em dizer mas foda-se mas eu penso cara quando eu comecei a fazer vídeo essa foi a frase de quase todo mundo putz lá vem o Clemente porque os nossos amigos não são parâmetros para nada né eles estão sempre querendo que a gente seja o que a gente está sendo ou o que a gente sempre foi então qualquer mudança causa um certo né rebuliço na mente da galera eu acho que você ama escrever para música escrever sobre música hoje está tão possível criar algum tipo de coisa seja o seu hobby faz por distração vamos ver né irmão olha só eu queria muito entender mais sobre o que você faz na política eu sou muito interessado eu vou ler rapidinho esse livro que as letras são grandes eu amo livro assim estou louco para ver a sua opinião sobre ele e quero entender mais depois te encontrar para a gente falar sobre isso para caralho porque é do meu interesse entender melhor como vocês fazem fazer várias coisas juntos aí se Deus quiser prazerzaço caralho passou muito rápido cara duas horas aqui que tu mede tudo aqui que eu mede duas ô Pretinho quantas horas tem aqui duas horas e uns quebradinhos sensacional aliás ô Pretinho você podia sair da câmera um segundo e vir aqui porque eu lembrei muito senta aqui é vai fuder o Marcelo mas aqui é assim mesmo porque eu queria que o Pretinho contasse Pretinho apareceu aqui como aquela agachadinha ele apareceu aqui como um parceiro do Marcelo mas ele foi contar a minha história meu pai ficou impressionado assim ele tem um jornal lá na Baixada né é revista conta-se em cinco minutinhos a história porque eu acho tão foda o empreendedorismo que ele vem aqui é o hobby ele tem uma gráfica na Baixada e tá com um jornal local e quando você falou aquilo que a primeira coisa que você fez foi lançar um jornal eu achei que já tá no caminho conta aí irmão o que acontece lá no nosso bairro aí fudeu né onde é é meu forrojo meu forrojo lá no nosso bairro lá que me fica até nervoso é porque é um negócio que ajudou muito as lojas locais que tinham lá tinha um um político não vou falar o nome eu precisava das combis dele pra poder rodar 35 mil exemplares em todo em todo em todo em alguns sub-bairros pra poder realmente ajudar as lojas o que acontece o nome da empresa era top do bairro era de um amigo ele falou pô nego não tenho não tenho paciência com isso aí tu não quer seguir isso pra mim não eu falei ah por que não aí o que que eu botei botei busca e é uma coisa que pega rápido igual o pretinho realmente pega assim aí eu peguei e falei pô vou arriscar aí eu fui em lojas em lojas perguntando a galera pô se eu não quero botar o anúncio de vocês não com preço baixíssimo só pra realmente distribuir era uma brincadeira mas era algo que ia ajudar o bairro aí eu botei fiz o primeiro teste de dois meses deu um resultado enorme mas tinha tinha o covid não mas tem uma história como que você convenceu as vãs a botarem o jornal que eu achei isso genial o que acontece eu fui numa uma reunião um tio da minha da minha noiva tem uma vã que trabalha lá em Belford não sei se você já foi em Belford hoje claro lá tem uma vã que eu não vou falar o nome do cara senão vai dar a loja ele é dono de mais de 100 vãs aí esse tio conseguiu uma reunião com ele eu cheguei lá tinha vários várias pessoas que trabalhavam lá aí eu fui pô quero falar ele não daqui a pouco daqui a pouco daqui a pouco aí ele falou assim ah você quer falar tá bom então vamos lá fala aí ah isso aqui ah isso não dá certo não ah eu fui expliquei a ele como é que não dá certo se nem deixou eu falar isso é só uma revista que vai ajudar o povo e eu te garanto que quando o passageiro entrar entrar na vã ele vai acabar aquele furdunço que ah irmão para aí é só pra poder trazer um conhecimento das lojas e acalmar a galera no percurso distrair porque quem pega Kombi sabe que às vezes é horrível e só pro cara o motorista ter um um minuto de silêncio que o motorista é maneiro quando eu falei isso na reunião os caras não tem que ter pô tem que ter sim pô tá maluco rapaz é todo dia que a gente foda um maravilhoso é porque o pessoal fica assim ô motorista meu ponto aí ele lendo ele esquece às vezes até do ponto era pra descer num ponto tal ele pô esqueceu aí isso a revista fez a gente lançou outubro novembro dezembro e janeiro a gente pensou vamos deixar mais só que como a quarentena veio com mais força o que a gente fez pra não ter aquele o contato o passageiro pegar a revista a gente deu a pausa aí isso pô o pessoal das lojas e pros moradores ficaram desesperados cadê a revista cadê não sei o que eu falei assim não a gente vai voltar após a pandemia já tem a demanda já voltou sim a gente vai voltar a gente vai voltar qual é a tiragem a última que você fez a última a gente fez foi de 60 mil olha que do caralho bicho bizarro irmão eu amo esse moleque porque cara o olho dele brilha com coisa de realização saca e pô a gráfica dele lá pô bombando ele vem aqui fazer turismo aqui no Rio ele gosta eu me diverti querido prazer prazer te ver sensacional parabéns espero que vocês tenham gostado da entrevista aqui com o Marlon não é uma entrevista não é um papo e a gente se vê no próximo vídeo valeu tchau 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 A CIDADE NO BRASIL